Posso falar uma coisa pra você? O Caetano é editor e diretor de vídeo, viu, cara? Ah, é o hobby. É, o hobby dele é filme, cara. Eu vi lá nas fotos dele, lá, com umas câmeras profissionais. Filme de curta-metragem, ele é... Fera. A gente arranha. Então, vamos lá começar, Nelson? Vamos lá. Boa noite pra todos aí. Sejam bem-vindos aí à 28ª aula do webinário do Hospital Tutopé. Pedir pro pessoal desligar o áudio, o vídeo, pra não congestionar a conexão. As perguntas do doutor Caetano disse que podem ser feitas durante a aula. Então, quem quiser escrever pelo chat, escreve. Eu posso ler pro doutor Caetano. Ou, se quiser também falar no áudio, não tem problema, só abrir o áudio, pedir licença e falar. A gente não disponibiliza certificado e nem a gravação das aulas, infelizmente. Agradecer a presença do doutor Haroldo, nosso preceptor lá no Tutopé, de segunda-feira. Agradecer a presença do doutor Claudio Stefano também, que tá aqui. Muito obrigado. E, principalmente, agradecer ao doutor Caetano. Caetano Batista Neto, por dar essa aula pra gente. Uma honra. Muito obrigado, doutor. O doutor Caetano, ele é responsável pela disciplina de estomatologia e semiologia da UniBrasil. Ele é professor de estomatologia, cirurgia, diagnóstico bucal e radiologia da Universidade de São Francisco. É isso, doutor? Isso. E mestre especialista em diagnóstico bucal e semiologia pela Universidade de São Paulo, a USP. Muito obrigado, doutor. Excelente aula aí, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço a sua oportunidade, essa participação com o gigante do Haroldo Aridio Soares. Foi meu professor, entre outras coisas, né, professor Haroldo? Foi até padrinho de casamento, não é verdade? Então, fui aluno dele, comecei a pegar gosto pela estomatologia, por ele. E ele me ensinou muita coisa, aprendi muita coisa e aprendo muita coisa. Então, é uma excelente pessoa, fico muito honrado estar aqui, assistindo aqui com a gente, participando desse webinar. Seja, bom, para todo mundo aí, prazer em conhecê-los, virtualmente. Sei que vocês estão passando agora por um momento muito difícil, né? Esse momento que vocês estão enfrentando, né? É muito difícil, mas ele é passageiro. Então, eu queria deixar essa mensagem bem clara para quem estiver ouvindo. Vai passar, pessoal. Então, quem está fazendo já no tatuapé, sendo com o Haroldo Preceptor aí, vai passar essa fase, viu, pessoal? Não se desespere, isso daí vai passar. Vocês vão ficar só com boas coisas. E Covid não, Covid é outra coisa, isso é bobagem, isso aí vai passar logo. Muito bem, então eu vou começar o seguinte. Eu vou começar fazendo algumas considerações sobre o tema que foi sugerido, né? No primeiro momento foi falado em hemograma, anamnese e tal. E no fim, o Nelson achou melhor eu falar sobre algumas doenças com repercussão bucal, doenças sistêmicas com repercussão bucal. Então, eu queria fazer umas considerações gerais para quem estiver assistindo, né? Primeiro que é um tema extenso, quer dizer, se eu ficar falando de todas as doenças, a gente não esgota, na verdade, e nem conseguiria falar isso em uma hora, uma hora e meia, né? Então, é um tema muito grande, só para vocês terem uma ideia, só de doença de boca, né? Você tem aproximadamente 600 doenças que pode acometer só a boca, 600, né? E esse número está aumentando. À medida que as doenças vão aparecendo, esses números vão aumentando. Então, imagina fazer, resumir tudo isso em uma hora e meia, não tem como, tá? E eu estou falando só doença de boca, imagina pegar as doenças todas sistêmicas com repercussão bucal. Então, é um assunto praticamente inesgotável, né? Dificilmente a gente aborda tudo isso em uma palestra só, tá? Como é que eu escolhi, então? Aí eu caio já aqui na seleção das morbidades. Como é que eu escolhi? Eu escolhi primeiro as que estavam mais fáceis para eu poder juntar isso nessa aula. Eu peguei as mais frequentes, que a gente pode encontrar com mais frequência no dia a dia, né? Seja em consultório ou no setor de especialidades. Eu escolhi alguma outra interessante para a gente apresentar também, curiosas, né? Então, foi feito um pupurri dessa forma, tá? Então, eu escolhi algumas aí. Claro que não vai dar para esgotar nunca, né? Muito difícil. E, de repente, deixar até para um futuro tema, continuação dessa aula, tá? Uma questão que eu já coloco aí. Você viu o título da aula de hoje? Do diagnóstico ao tratamento das doenças sistêmicas com repercussão bucal. Do diagnóstico, beleza. Agora, do tratamento, como é que nós vamos tratar a doença sistêmica com repercussão bucal? Então, a gente já começa aqui só questionando. É claro que eu entendo, vou comentar alguns tratamentos, né? Mas a maioria desses tratamentos não é a gente que faz. Não é o cirurgião dentista, não é o estomatologista, não é o buco. É o médico, porque as doenças são sistêmicas, tá? Agora, vai ter alguma particularidade de uma doença ou outra? E a gente vai conseguir tratar a parte bucal. E, às vezes, você consegue tratar até o sistêmico, dependendo do que você fizer. Mas o foco da sistêmica é o médico, tá? Essas lesões bucais, elas são características das doenças que nós vamos apresentar? Ou seja, você consegue... Elas são tão, assim, peculiares pra você conseguir olhar a lesão de boca e já bater um diagnóstico da doença sistêmica que o paciente tem? Então, é uma doença... É uma lesão exclusiva daquela doença? É isso que nós vamos ver. Tem alguma situação ou outra que você pode arriscar um diagnóstico clínico. Mas, na maioria das vezes, você vai ter que partir pra exame complementar e aí vai ser um tratamento, muitas vezes, multidisciplinar. Então, é muito estranho a gente falar de doença sistêmica com repercussão bucal pra falar em tratamento e pra falar, sim, que as características das lesões bucais, elas são patognomônicas, né? Das doenças sistêmicas. A maioria não é patognomônica, né? Só pra lembrar aqui que é patognomônico, é aquela característica tão evidente que você consegue dar o nome da doença, né? Então, uma ou outra vai ter isso, a maioria não, tá? Muitas vezes, a gente se pega em confusão pra montar o diagnóstico, porque as doenças, elas são doenças, às vezes, diferentes de natureza, de diferente etiologia. Só que, na hora que você olha, o aspecto clínico da lesão é semelhante de uma lesão, por exemplo, autoimune, de uma lesão virótica, de uma lesão ulcerativa. Então, você vai ter, às vezes, doenças tão diferentes, mas com uma manifestação bucal semelhante. E é isso que vai complicar o nosso diagnóstico, né? Por isso que a gente vai ter que montar sempre algumas hipóteses de diagnóstico, certo? Eu separei, a princípio, essas doenças, essas patologias, e só pra vocês entenderem, eu bati também com as lesões fundamentais que essas doenças podem apresentar. Por exemplo, eu vou falar um pouquinho das doenças por hipersensibilidade, que é um envolvimento sistêmico, né? E você vai perceber que as lesões fundamentais dessa síndrome de BC, do eritema multiforme, Steven Johnson, você vai ver que você pode ter erupções cutâneas, erosões, úlceras, pode ter membranas associadas, bolhas hemorrágicas nas autoimunes. As autoimunes podem também apresentar erosão, úlcera. Então, você percebe já nesse quadrinho que você não tem exclusividade que as doenças vão ter aquelas manifestações bucais. Vocês vão ver que elas se misturam. Por isso que é desafiador você fazer diagnóstico dessas situações, tá? Então, você vai ter úlcera tanto na autoimune, quanto úlcera na hipersensibilidade. Então, não adianta você olhar a úlcera e falar Ah, eu já sei o que o paciente tem. Você vai ver que não, não é tão fácil assim, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou só comentar algumas dessas doenças, depois a gente parte para outras, tá? Então, vamos começar pela síndrome de BC, depois eu falo do eritema multiforme, Steven Johnson, tá? E aí eu vou falar algumas de maior frequência aí de autoimune, tá? Que todas são doenças e alterações sistêmicas. Então, vamos falar um pouquinho da síndrome de BC. É uma doença inflamatória, oro-genital. Então, já falou quase uma boa informação. Vai acometer o quê? Boca e região genital. Doutor, licença. Desculpa, doutor. O senhor está apresentando slides ou ainda não? Não estou apresentando slides? Luta. Vamos lá. Eu pensei que o senhor estava falando no início. Eu acho que saiu da tela e... Vamos de novo. Maravilha por ter lembrado. Fica de olho. Vê se está compartilhando. Ah, agora está. Agora vai estar compartilhando. Agora está. Então, eu vou repetir... Não, estou brincando. Não vou repetir, não. O conteúdo está falado. Esses dois quadrinhos que eu falei para vocês, tá? Então, tem a hipersensibilidade... Lesões ou doenças ou alterações por hipersensibilidade. Doenças autoimune. Então, tem alguns exemplos delas aqui. E mostrando isso. Que a úlcera pode estar tanto presente na autoimune quanto na de hipersensibilidade. E não é só nessa categoria. Você tem outras categorias de... Por exemplo, as ulcerações aftosas recorrentes, né? Você também tem úlcera lá. Então, você vê. São doenças totalmente diferentes uma da outra. Com o mesmo tipo de lesão fundamental. Tá? Então, é isso que eu quero chamar a atenção. Então, síndrome de BC. É uma doença inflamatória orogenital. Acomete genitais e mucosa bucal. Pode acometer também a mucosa oftalmica. Tá? É uma lesão que vai provocar inflamação vascular. São as vasculites. E aqui a gente está falando até de forma sistêmica. Essa vasculite, ela pode gerar tromboses. O risco para trombose. E aí, você vê. O tratamento tem que ser já a parte disso com vascular. Né? Por exemplo. Você vai ter alteração de pele através de erupções cutâneas. Tá? E de uma forma geral, é uma imunodesregulação. Ou seja, não é dizer que a imunidade da pessoa está baixa. Pelo contrário. Ela está funcionando. Está ativa. Só que ela está errando o alvo. Está hipersensibilizando. Né? E provocando inflamações de uma forma geral, oro genital, oftalmica e vascular. Tá? Então, o que que desencadeia a síndrome de BC? Né? Olha a situação. A pessoa fica com o tegumento. Por isso que é importante a gente avaliar sempre, no exame físico geral, o tegumento da pessoa. Tá? Isso pode se manifestar tanto no rosto quanto no corpo, nos braços. São erupções cutâneas. Muitas delas doem e ardem. Tá? O paciente tem sintomatologia. Aqui uma visão de membro, tá? Você tem ulcerações. Você primeiro tem uma alteração de cor. Tem descamação. E aí você tem úlceras que podem acometer todas essas alterações que você está vendo através da cor, né? Hipercromática. Tá? Então, isso daqui é uma manifestação clínica da síndrome de BC. Olha a mucosa bucal como é que pode ficar. Você tem aqui o lábio inferior com uma úlcera grande, tá? É uma... A gente... O pessoal fala muito que tudo que é úlcera na boca pode ser afta, né? A afta, você vai ver... Eu acho que eu nem vou comentar aqui, mas a afta é uma lesão vulgar, básica, né? Todo mundo sabe, acredito eu, fazer o diagnóstico. Porque é uma lesão muito comum. O diagnóstico é clínico. Isso daqui não tem característica de afta. Por quê? Embora você tenha uma úlcera, afta também é úlcera, geralmente a úlcera da afta é circular. Ela tem pequenas dimensões, pode ser única ou dupla, né? Raramente, praticamente não existe aftas múltiplas pra ulceração aftosa recorrente. Aqui você vê que é uma úlcera extensa. Você tem um halo avermelhado ao redor. O que denota inflamação local. E a inflamação local é normal, porque é o tecido tentando se reparar. Você tem esse fundo da lesão, ou o permeio da lesão, esbranquiçado ou amarelado, que é o tecido rico em fibrina, de cicatrização. E ela é extensa, então ela já foge a forma da afta. E outra coisa, a afta, do jeito que ela veio, ela vai embora. Ela dura aí de 7 a 10 dias. A gente dá até, no máximo, 14 dias. E elas regride, tá? Essas lesões, elas vêm de uma forma intensa, rápida, são maiores do que as aftas. Elas são disformes, né? Você não tem um formato definido, são irregulares. E pode acometer várias regiões, várias mucosas. A afta gosta de epitélio de revestimento, que é o epitélio fininho, né? Agora, essas úlceras, que a gente tá falando da síndrome de BC, elas não respeitam. Elas podem pegar epitélio de revestimento ou epitélio mastigatório, que é um epitélio um pouco mais espesso, mais hiperqueratinizado, tá? Então, é uma úlcera extremamente dolorida e pode acometer várias regiões da boca. Aqui é uma úlcera também, ó, grande, de aspecto, né? Você poderia até lembrar uma afta maior, uma periadenite, mucosa, necrótica, recorrente, cicatrizante. Uma afta maior, né? Só que, pela história, pelo prazo em que ela tá aqui, também é um prazo longo, essas lesões, elas duram mais do que a afta, né? E você pergunta, mas o que causou isso? Por que o paciente teve uma hipersensibilidade que aconteceu essas manifestações bucais? Isso é discutível, alguns dizem que é uma etiologia desconhecida, outros têm sugestões e teorias, né? O porquê das coisas. O primeiro fator é o genético, o segundo fator é a exposição a alguma substância que levou a essa resposta imunológica exacerbada, provocando efeitos colaterais e inflamatórios, né? Como a gente viu aí em várias situações, em vários sítios do corpo, né? E outros apostam em até antígenos virais, que poderia desencadear isso, tá? Ou seja, não tem uma etiologia muito definida, e a pessoa aparece isso em questão de um dia pro outro, já começa a desenvolver uma úlcera, né? E isso pode repercutir na pele, mucosa bucal, genital e oral, tá? Aqui, só pra lembrar, pode acometer língua, aqui você tá começando uma erosão na língua, erosão dolorida, aqui já tá ulcerado, tá? Você já tem uma úlcera no permeio de uma erosão, a erosão já incomoda, a úlcera vai começar a doer, porque a úlcera é mais profunda que uma erosão, ela chega até com tecido conjuntivo. Aqui você tem, eu pedi até pro professor Aroldo segurar, pra gente tirar a foto aqui, né? Então, aqui você tem uma região de erosão. Muito bom, Caetano! Eu lembro disso, professor Aroldo, agora é minha vingança! E aqui você tem uma descamação, você tem uma irritabilidade, uma inflamação, dor, né? Então, você vê, você fala, a pessoa entrou em contato com alguma coisa na boca e apareceu na boca, não, não é o local onde teve algum contato com a substância que só ali que vai desenvolver, é generalizado, tá? É uma resposta imune exagerada, de hipersensibilidade. Então, ocasionou isso em mucosas de uma forma geral, tá? Então, isso daqui a gente lembra que BC começa com B de baixaria. Lembra que baixaria tem pênis na história. Se tem pênis na história, é oro genital, lembra que isso pode ser pela síndrome de BC. Por que eu tô fazendo essa associação? Porque vocês vão ter uma outra situação, também por hipersensibilidade, que já não envolve mucosa genital, tá certo? Então, lembra que BC envolve, porque começa com B de baixaria, tá certo? Doutor, eu tenho uma pergunta. Tem relação, eu já li que tem prevalência em orientais, normalmente assim, no BC, ligado à rota da seda, ou isso é mito, não existe? Não, tem, tem. Tem estudos que apontam predileção, tá? Eu não tô entrando muito em epidemiologia das doenças, que realmente vai ficando muito extenso, mas a gente também, se for se basear por isso, né, esses pacientes aqui não são dessa região que você comentou, né, e tem. Então, se a gente ficar preso muito em epidemiologia, a gente, às vezes, pode comer bola na hora de montar uma hipótese diagnóstica, mas sim, tem predileção um pouco mais, né? Entendi. Mas não seria algo tão rigoroso pra gente se prender nisso, tá? Certo, certo. Então, essa epidemiologia existe sim, beleza? Quando atinge mucosa oftalmica, você tem uma uveíte, você tem a irritação da mucosa toda da esclera, tá? Tornada inflamada. Até aí, se eu mostrar pra você só isso, só esse olho, você abre um leque de opções aqui, desde conjuntivite até qualquer outra doença, né? Mas a uveíte somada, né, essa inflamação na mucosa somada com o quadro clínico de pele, com essas erupções, mucosa genital e oral afetada, você já começa a pensar que pode ser uma reação de hipersensibilidade do tipo de BC, tá? Hipópio ou hipópium, o que seria isso? Essa alteração, aqui é outra uveíte também, né? Outra mucosa inflamada do olho. Aqui seria o hipópio ou hipópium. Se você olhar aqui, ó, nessa região, é esbranquiçado ou amarelada. Isso daqui, eles falam que é muito comum nos casos de BC também, porque é uma doença mais, assim, mais intensa, né? Você tem uma hiperemia acentuada e você tem essa imagem amarelada. Isso é o hipópio ou hipópium, que nada mais é do que pus acumulado na região. Então, é muito fácil, existem alguns testes que também se fazem, a pessoa pega uma agulha, fura a pele, e se dentro de alguns minutos ali, ela aguardar, ela vai observar que forma pústula. O que é uma pústula? É uma infecção, é uma vesícula com pulso. Então, a pessoa tem ainda, ela tem a imunidade, mas você vê, é facilmente infectável, tá? Então, é muito comum você ter isso no olho, tá certo? Então, você tem aqui outros exemplos de mucosa bucal, a língua fica com um monte de úlcera, você tem úlceras extensas e irregulares, você tem úlcera pontiforme, pontiforme, você tem múltiplas úlceras e toda a região fica ardendo, né? E aqui você tem também múltiplas úlceras, com halo avermelhado ao redor, mostrando um alto componente inflamatório, tá? Fatores que podem desencadear, como eu disse, genérico, genérico, genético, você tem bactérias, vírus, que são os antígenos biológicos, metais pesados, você tem substâncias químicas, de uma forma geral, que pode ter contato. Eles confessam também que quando você faz uma anamnese, é muito difícil você detectar o que causou, porque se você perguntar, às vezes, genética, o pessoal não vai lembrar e nem saber o diagnóstico, às vezes, que era aquilo. Bactéria e vírus, até você provar o que é, fazer coleta e tal, a lesão já tomou e você já teve que tomar providências. Então, muitas vezes, nem se tenta investigar, tá? Substâncias químicas, às vezes, se pergunta, o paciente não sabe dizer exatamente o que ele entrou em contato, né? Pode ser que ele lembre alguma coisa que, para ele, fez alguma relação que ele consiga lembrar, tá? Portanto, o diagnóstico acaba sendo clínico. Você avalia todos esses sinais e sintomas, esse quadro clínico, e aí você consegue ter a sua hipótese diagnóstico e aí já também fazer o seu diagnóstico definitivo. Você ainda pode fazer, para fechar meio que mais com confiança o seu diagnóstico, uma prova terapêutica, né? Então, se você já está suspeitando que é uma doença por hipersensibilidade, qual que seria o tratamento das hipersensibilidades? É você diminuir a imunidade sistêmica. Então, para isso, você pode usar corticoterapia, né? Via sistêmica, pode associar anti-inflamatório. E aqui, você pode precisar, dependendo da severidade e da intensidade, cair no grupo dos imunossupressores, né? Como a ciclosporina, a aziotropina. Só que, quando você chega nesse ponto, você vai precisar de acompanhamento médico. Não tem como você entrar com essas drogas imunossupressoras e deixar o paciente sem um suporte médico, né? Porque vai desregular muita coisa. Doenças oportunistas podem piorar todo o quadro dele, né? Então, ele tem que ficar ali com acompanhamento médico. Agora, se você pega um caso com acometimento um pouco mais brando e você consegue, com corticoide, fazer o paciente sair dessa crise, né? Você pode até conseguir, tá? Você melhora a parte inflamatória, você entraria com um sistêmico, né? Um anticorticoide sistêmico, tipo predinizona. E aí, você melhora o aspecto bucal. E é aquela coisa, você melhorando o aspecto bucal porque você está usando um tratamento sistêmico, melhora, muitas vezes, o aspecto clínico geral do paciente sistêmico, tá? Mas isso tem que ser feito com muita cautela. Porque você sabe que as drogas do tipo corticoide trazem consigo um benefício, mas também todos os efeitos colaterais, principalmente nesses casos que você tem que usar uma dose mais alta de corticoide e, às vezes, um prazo em torno de duas semanas, pelo menos, para você ter uma regressão razoável e boa da lesão. Certo? Então, isso daqui é a historinha da síndrome de BC. Agora, a gente entra no eritema multiforme. Também é uma inflamação mucocutânea aqui, só que não tem genital, tá? Então, já é um diferencial. As lesões, elas são tão características de pele que elas lembram um alvo. Então, você tem um círculo, né? E outro concêntrico, né? Você tem ali, parece um alvo. Então, é por isso que você tem que fazer a sua inspeção geral do paciente para detectar isso, seja na pele do rosto ou dos membros, né? Que é muito comum. Então, é uma relação inflamatória. É uma reação de hipersensibilidade. E aqui já está um pouco mais estabelecido a etiologia dessa manifestação. Geralmente, pode ser viral ou medicamentosa. E, em muitos casos, a gente consegue detectar a etiologia porque tem muito a ver com medicamento, tá? Então, você tem uma série de medicamentos ainda do tipo anti-inflamatórios e tal que o paciente pode ter uma hipersensibilidade, tá? Na pele, então, você tem erupções em forma de alvo e você vai ter na boca úlceras. E essas úlceras, elas podem começar com uma erosão e evoluir para uma úlcera também de forma agressiva, intensa, dolorida, tá? Aqui é uma vista mais perto. Você tem, olha, um círculo perfeito aqui e outro dentro, tá? Ó, parece um alvo mesmo. Então, você, se olhar de perto as lesões cutâneas, você já tem uma boa noção do que você está enfrentando, tá? Você vê que é diferente da erupção do BC porque o BC, ele forma ali uma descamação e ulcera com muita facilidade. Então, praticamente, quando ele chega para você, você acaba vendo mais a fase de úlcera. Aqui não, essa fase é mais perduradora. Você consegue detectar essa fase de alvo. Então, é muito característico, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui na boca, olha. Você tem uma extensão muito grande, você tem uma úlcera extensa, ou, na verdade, seriam até várias úlceras se coalescendo, tá? Essas membranas que vocês veem aqui, elas são membranas, porque se você pegar uma gaze e raspar, ela sai, fica amarelinha na gaze e você percebe que é extremamente dolorido, tá? Então, a pessoa vai relatar dor intensa, dificuldade para alimentação, para falar, para, sei lá, pegar um canudinho, né? Porque não tem como. Você vai contrair o orbicular do lábio, você vai ter dores aí intensas. Então, o paciente muitas vezes relata inapetência, não consegue comer, mas por dor, tá? O tratamento é parecido. Você vê como é uma hipersensibilidade, seja por vírus ou seja por medicamento. Se você conseguir reconhecer o medicamento, conversar com o médico para ver se ele consegue substituir ou trocar esse medicamento, tá? E se for, muitas vezes, ele pode precisar de tratamento de suporte, hidratação, alimentação, polivitamínico, porque ele, dependendo do tempo que ele está com essas lesões, ele está se alimentando mal, tá? Aqui chega caso que você tem, ó, ulcerações extensas na língua também, só que bastante labial extensa, ó. E aqui acontece isso. Aqui, ó, com a gaze, né? Você vê que sai essa... Foi passada a gaze e sai a membrana. A Ana pergunta, essas úlceras se apresentam apenas nos lábios? Não. Por acaso, a gente está vendo duas... Dois casos em lábio, mas aqui já está tendo em língua também, mas você vai ver que a mucosa também pode ser atingida, tá? As mucosas bucais. Não tem uma obrigatoriedade de ser só em lábio, não, tá? O tratamento para isso é sintomático. Muita dor, você vai dar analgésico. Vai tentar passar alguma pomada, creme, também, para aliviar um pouco a dor, a base de anestésico. Você vai dar... Se tiver, muitas vezes, febre, pode acontecer de paciente ter febre, você vai dar antitérmico. E se tiver com os linfonodos aumentados, linfoadenomegalia, pode acontecer, porque os linfonodos seriam os linfonodos do tipo inflamatório, né? Aí você também teria que entrar com anti-inflamatório, né? Junto depois com os corticoides aí que a gente comentou, né? Aqui, ó, aqui você tem de novo em lábio, né? Você tem língua, tá? E aqui você tem mucosa também labial, tá? A parte interna. Por uma estatística, né? Realmente eu estou mostrando mais lábio, mas não é exclusivo, não. Você pode ter em qualquer outra região da mucosa. É comum, tá? Você ter aqui e você ter na pele, tá? Mas não é exclusivo. Então, quando você achar úlceras extensas, né? E o paciente relatar que ah, eu comecei a tomar um remédio e desenvolveu esse tipo de situação. Às vezes acontece, a pessoa está usando o remédio, sempre usou, e de repente, aquela coisa das alergias que você já deve ter ouvido falar, você passou a ser sensível, né? E aí, nesse momento, você tem que ver tudo que o paciente toma e ver com o médico o que pode ser substituído se você desconfiar e o médico também, que o remédio pode ter causado isso, tá? Pode falar. Tudo bem, Elvira? Tudo ótimo. Um prazer ter uma aula com você. Prazer, igualmente. Eu gostaria de saber se é qualquer medicamento, qualquer reação medicamentosa ou tem algum específico? Não tem nenhum específico. Podem ser vários, porque a sensibilidade vai depender do paciente, tá? Agora, no próximo, na próxima doença, eu vou te apresentar alguns medicamentos e, dentre eles, também pode estar encaixando aqui na... no... no eritema, tá? Então, eu vou mostrar pra você na de Steven Johnson, que tem alguns medicamentos ali, um pouco mais detectáveis e clássicos, tá? Mas alguns deles também tem relação com essa. Beleza? Tá bom, muito obrigada. A gente sabe que o ibuprofeno, o ibuprofeno, ele pode trazer alergia pra algumas pessoas. E o que que é a hipersensibilidade? É quase igual a uma alergia, só que se manifestando dessa forma. A alergia tradicional é aquela que dá erupção cutânea ou vermelhidão, falta de ar, já começa a pegar, né, edema de glote, já começa a atrapalhar a respiração, seria a mais clássica, né, seria até o grau máximo que é o choque anafilático. Aqui não, aqui é uma hipersensibilidade que é parente da alergia, tá? Você não vai ter aqui um choque anafilático aqui, mas você vai ter uma reação exagerada. Então, você vai ver que tem alguns medicamentos que alguns anti-inflamatórios, pode ser o ibuprofeno, mas você vai ver agora na Steven Johnson que tem outras medicações, até o cúmulo do aloporinol, que é aquele tratamento que a pessoa faz pra gota, né? O aloporinol tá sendo, meio que, estão descobrindo que ele realmente tá em quase vários casos de Steven Johnson. Por que que eu tô falando de Steven Johnson, então? Já tô adiantando, porque o Steven Johnson é uma próxima doença que eu vou comentar que nada mais é do que uma, o eritema multiforme piorado, mais intenso, mais exagerado, tá? Então, vamos comentar e a gente consegue dar uma conclusão melhor. Então, eu vou falar, síndrome de Steven Johnson é uma forma mais agressiva do eritema multiforme. Então, se você entendeu o eritema multiforme, entendeu que pode ter causas de etiologia viral ou medicamentosa, aqui você consegue especificar um pouquinho mais da medicação. Aqui você consegue falar um pouquinho mais quais são os remédios de maior acometimento. Então, você tem medicações do tipo penicilina, né? Sulfonamidas, carbamazepina, gente. É muito comum hoje o pessoal usar carbamazepina, né? Macrolídeos, alguns antibióticos, macrolídeos, aloporinol e o valdicoxib. O valdicoxib é um anti-inflamatório, né? Indibidor de cox-2 e tal, que o pessoal já conhece. Tem a eritrocoxib, tem a... vários coxibs aí, né? Então, você vai ver que tem anti-inflamatórios. Aqui não é mais o ibuprofeno. O ibuprofeno teria também a ver com o eritema multiforme e processos alérgicos de uma forma geral, tá? Então, Steven Johnson, como é uma forma mais avançada, mais intensa e agressiva do eritema multiforme, a etiologia mesmo. É viral e medicação. Sendo que aqui você consegue ter um pouquinho mais de ideia quais as medicações mais propensas a desenvolver isso, tá? Aqui ocorre, como é mais intensa, você tem necrólise tessidual, né? Então, você tem morte tessidual, a dor é muito mais intensa, aqui é o braço da pessoa, né? Você vê que as lesões, primeiro, elas não têm forma de alvo, né? Que o eritema tem. Então, já não é tão... Você já não pensaria aqui no eritema, você pensaria numa hipersensibilidade, aí você ficaria entre BC ou Steve Johnson. Só que como a intensidade aqui vai ser maior e não tem necessariamente o genital envolvido, você já pensa já em Steve Johnson, tá? Olha como fica as costas do paciente, o corpo do paciente. Ele fica todo aqui avermelhado. Aqui você tem perda epitelial, perda da epiderme, né? Olha isso aqui, isso aqui é bolha. Então, eu posso chamar isso daqui de uma lesão ulcerativa, bolhosa, dependendo se essa bolha estoura, vira uma úlcera. Parece um queimado, né? Parece que... E outra, a pessoa vai se desidratando, porque a pele, um dos motivos, uma das funções da pele é isolar contra o meio ambiente e fazer com que você não perca água e sais eletrólitos, né? Aqui não, o paciente tem que ficar recebendo soro com eletrólitos, porque enquanto ele está nessa fase, como se fosse uma queimadura, ele está perdendo muito eletrólito e isso é importante para a manutenção das funções fisiológicas do corpo, função cardíaca, neurológica e tudo mais. E o paciente pode ser levado a óbito se ele não reverte essa situação, tá? Olha uma visão mais próxima aqui, né? Da pele, você tem... Aqui é uma úlcera, por quê? Está vendo a pelezinha que estava aqui, ó? Já estourou. Aqui você tem uma bolha inteira, ó. Então aqui você tem uma bolha estourada, ulcerada. Você vê que o tecido fica brilhoso porque está hidratado, aí começa a perder água por tudo isso. É uma dor e um ardor dos infernos, parece de queimadura mesmo, tá? Por isso que isso aqui tem que ser revertido o mais breve possível. Então você tem que dar muito suporte, isso daqui tem que ser um tratamento obviamente hospitalar, né? Você não vai resolver isso em consultório, em ambulatório. Ele tem que ser monitorado, exames bioquímicos, tem que ser pedido, tal. Ou seja, é uma situação bem intensa, bem grave, tá? Lábios são acometidos, úlceras extensas que pode estourar, aliás, pode dar bolha, pode estourar, pode ser uma úlcera acontecendo, então vai ter essa configuração aqui e essa sintomatologia extremamente dolorosa. Certo? E aqui você tem dois casos, olha aqui, ah, só dá em lábio. Não, não, aqui tem essa situação que você tem em lábio, mas você também tem mucosa palatina, mucosa gengival, aqui é uma úlcera, tá? Você tem aqui próximo da RAF e entre palato duro e mole, olha, toda a mucosa gengival marginal está erodida, descamando, esfoliando, então isso daqui é como se fosse mesmo queimadura, né? E nada mais é do que uma hipersensibilidade, certo? Então, é uma forma bem agressiva. Tratamento é o que nós comentamos, é similar, é corticoide, hidratação, soro, vai tomar eletrólito, anti-inflamatório, analgésicos, e tal, aí é um coquetel que ele vai ter que tomar para sair dessa fase, tá? E descobrir qual o medicamento que pode ter sido acrescido no uso das medicações dele, que possa ter explicado isso, tá? Pode dar febre? Pode dar febre também. Tudo que é inflamação intensa, severa, você pode ter, e outra, a pessoa está suscetível a ter infecção oportunista, né? Você acha que a imunidade aqui está como também? Além de estar toda desregulada, ele está totalmente desprotegido, você não tem parede mais de tecido, de mucosa, de epitélio, para segurar agentes antígenos, né? Então, você está suscetível com portas abertas a infecções. Aí, isso daqui virá infecção bacteriana, a ter pus, a ter febre, também agora por causa de infecção, e o paciente pode entrar em óbito por isso, por essas doenças também oportunistas, além da descompensação hídrica e eletrónica, né? E aqui é um caso bem severo, pegando também lábios, mucosa de lábio, pele, né? Você tem úlceras também, erupções cutâneas na pele, e tem que ser tratada com o mais urgência possível. Então, síndrome de Steven Johnson. Pessoal, eu tenho um pouco até de vergonha de falar de lichenplano. O lichenplano, eu acho que é uma doença sistêmica, só que eu acho que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, já tem uma ideia. É uma doença autoimune, mucocutânea também, só que aqui as lesões cutâneas vão ter uma diferença, elas vão tender a ser circular, não tem o outro círculo concêntrico aqui, e apresenta na superfície umas estrias levemente brancas. São as estrias de Wickham também. E você consegue, com uma lupa, enxergar isso que eu estou falando. Eu vou mostrar isso através de uma foto, mas vocês vão conseguir enxergar. Ingrid, quer fazer alguma pergunta? Ou o cachorro, quer fazer alguma pergunta? Não? Então tá. Mucocutânea. A pele, então você vai ter pápulas violáceas, muitas vezes ela tem a cor violeta, a cor roxa, rocheada. Você pode ter fatores do liquemplano que pode propiciar, que pode fazer ele exacerbar ou piorar a manifestação clínica, como por exemplo a ansiedade. Então pessoas que tem liquemplano e ficam ainda mais ansiosas ou passam por períodos de ansiedade, pode ter a lesão um pouco mais intensificada ou desencadear uma crise de liquemplano. A lesão que estava ali quietinha, nem aparecia, pode desencadear ela que estava latente e ficar ativa. O liquemplano é uma doença que ainda não tem cura, mas ele vai e volta, ele tem manejo, você tem como controlar. Em época de crise, você tem medicação e como aqui o fundo é autoimune, você vai usar, adivinha, 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 corticoides. E aí vai depender, o liquemplano pode dar só na pele, pode dar só na boca e pode dar na pele e na boca. Quando ele estiver só na boca, a responsabilidade é nossa, a gente trata. Pode ser com colutórios, corticoide tópico? Sim, você pode abordar num primeiro momento. Se não fizer efeito ou estiver demorando demais, você pode entrar com o sistêmico para tratar a boca. Agora, se estiver só em pele, encaminha para o dermatologista, por exemplo. Agora, se estiver em pele e boca, você faz pela boca o que o paciente precisar. Se por um acaso melhorou a pele, foi por um acaso. Mas não foi o seu foco, o seu foco foi a boca. Tudo bem? Então é legal se estiver na pele e na boca, seria interessante o profissional dentista e o médico atuarem concomitantemente. A boca apresenta o que? Placas brancas estriadas. Lembrando que placa, você não cede a raspagem. Em membrana, a gente raspa, ela sai. Então, a placa desse caso do líquido em plano, ela é uma estria, ela é fina. E ela forma, na forma clássica, uma rede que se intercruza parecendo uma teia ou uma rede mesmo, uma teia de aranha ou uma rede de pescaria, uma rede. Então a gente vai ver isso. E você tem os líquido em plano, vários tipos. Eu só abreviei aqui, mas você tem o tipo reticular, que é o mais tradicional, o padrão de rede mesmo, de teia, é dele. Você tem o erosívio, erosívio está errado aqui, é erosívo, e o serativo. Mas você tem aí o bolhoso, você tem algumas outras classificações. Eu vou pegar aqui as mais tradicionais. para mim não está parecendo as imagens, Caetano. Não? Não. Pessoal, vocês estão vendo aí a imagem? Doutor, estou vendo sim. Doutor, eu acho que você tem que selecionar. Tem duas abas do Caetano em pessoas. Tem uma que tem a foto dele, que está piscando, que é o áudio, e a de baixo é a apresentação. Está escrito do lado, a apresentação. Clica nela. É isso mesmo. Foi? Perfeito, perfeito. Beleza, beleza. Você perdeu? Eu vou voltar. Então, vamos lá. Então, você tem esses tipos de líquia em plano. O que é importante para nós? Independente do tipo do líquia em plano, você vê que a etiologia é a mesma e o tratamento vai ser muito, digamos assim, parecido. O que vai mudar é a intensidade do seu tratamento. Então, vamos começar a ver aqui. Aqui é um close, uma visão mais próxima das lesões de pele, lesões cutâneas, e aqui o que eu estava falando, você tem pequenas estrias esbranquiçadas na superfície dessa lesão violácea. Então, aqui seriam as estrias de Wiccan, que também pode estar na boca também. Então, são as estrias esbranquiçadas. Beleza? Então, se você tiver uma suspeita de líquia em plano pela pele, pega uma lupa que de repente vai encontrar isso. Ou então, tira a foto com o celular, que hoje em dia você consegue dar uns cada zoom em 4K, aí que o negócio fica ótimo. Então, vamos ver. Você pode ter acometimento tanto na pele quanto na unha. Você tem algumas estrias na unha aqui também, esbranquiçadas. Isso daqui também sugere líquia em plano. Você vai montando essas informações, esses indícios. Então, você pode ter acometimento na unha, no couro cabeludo, orelha, vai depender da pele de uma forma geral. Aqui o couro cabeludo, você tem áreas arroxeadas. Você tem, aqui não dá para ver, mas em volta fica branquinho aqui dessas alterações. Então, você tem áreas aí de escamação, às vezes. Pode acometer o couro cabeludo com áreas roxas, violáceas. Olha a visão aqui também dos dois braços do paciente. Olha como está severo essa manifestação clínica. Claro que isso aqui é muito exagerado. É difícil a gente pegar paciente assim, porque geralmente quando chega nesse ponto, ele já deve ter procurado algum médico e aí ele já está em tratamento. Então, não é tão comum a gente pegar pacientes com manifestações sistêmicas assim. É mais comum você pegar de boca com alteração, que aí, às vezes, acaba sendo até um achado clínico. Aqui é uma forma bem tradicional, que é o líquido em plano reticular. Você tem a mucosa jugal, geralmente é bilateral, na maioria das vezes é bilateral. E você tem essas estrias que se intercruzam, lembrando um aspecto de rede, tá? Essa forma clássica, isso aqui é o líquido em plano reticular. Muitas vezes, mesmo que você medique, essa lesão reticular não desaparece. Pode diminuir, mas às vezes ela não desaparece. e não é para a gente ficar preocupado. Por quê? Porque muitas vezes você vai ter que entrar com ácido, com outros produtos dermatológicos para tentar eliminar essas estrias e elas, por si só, não causam prejuízo. Agora, quando ela se intensifica e começa a apresentar áreas avermelhadas, inflamadas, aí ela está ativa, aí você medica. Quando você medica, ela desaparece, esse vermelhidão, esse eritema, e aí você tem só as estrias que podem sobrar. Então, muitas vezes, por ser tão característico essas estrias em mucosa jogal bilateral e assintomática e sem áreas eritematosas, você pode até fazer o diagnóstico clínico de tão clássica que ela é. Claro que é um risco, mas até pode. E outra, não precisa nem tratar se tiver assintomática e sem áreas avermelhadas. Você pode só preservar ou preservar esse paciente. aqui é um caso recente, você tem placa branca, você tem também na língua, você tem algumas estrias, às vezes ela fica com aspecto um pouco mais homogêneo, não fica com tanta estria evidente, mas aqui você enxerga algumas estrias, aqui também, e essa alteração ela é bilateral. Então, isso daqui é uma manifestação bucal do lichen plano reticular. Agora eu estou apresentando para vocês o reticular com uma área já ficando eritematosa. Então, nesse caso, é interessante você já fazer uma terapia local, como a intensidade é pouca, o paciente sente um leve incômodo, uma leve ardência, a gente pode entrar com bochechos de dexametasona, ele vai fazer bochecho quatro, cinco vezes ao dia, e aqui a gente dá um prazo de pelo menos 15 dias. em 15 dias você já pode ter um resultado que vai melhorar o eritema, o fator inflamatório, e se sobrar só as estrias, beleza, você pode parar por aí, ele vai melhorar o incômodo e vai estabilizar essa parte, vai sair dessa fase inflamatória, ativa, do lichen plano. Agora, o que a gente vê que acontece? Como o bochecho tem uma ação muito rápida, você vai fazer umas quatro, cinco vezes por dia, às vezes não dá tempo de 15 dias, às vezes a pessoa ficar um mês bochechando, aí já começa a ter risco para ter candidoses, que são doenças oportunistas, fúngicas, que depende do hospedeiro diminuir a imunidade, então quando você faz bochecho com corticóide tópico a longo prazo, você já começa a ter uma imunidade local diminuída, e aí você está favorecendo a candida que estava ali vivendo em simbiose, tranquila, em equilíbrio, você começa a favorecer o crescimento dela, porque a imunidade local vai estar debilitada, tá? Então, já quando começa a passar de um mês de bochecho, já tem que ficar de olho para ver se você não tem que entrar junto com o antifúngico, tá? Para o paciente também bochechar, para compensar, tá? Então, até aqui, líquen plano, tá tranquilo. O problema é quando você começa a pegar esse tipo aqui. Esse tipo é o líquen plano, que você vê as estrias aqui ainda, só que agora ulcerativo, ó. Você tem uma ulcera ali atrás, uma no meio e uma na frente. Aqui, o paciente vem com queixa de dor, não pode comer nada que vai arder, salada com vinagre, limão, tudo que ele comer que seja muito básico, muito ácido, ou picante, né, apimentado, vai ter uma queixa grande e, na verdade, a dor já é espontânea, tá? Então, nesse caso, eu faço dois tipos de abordagem, eu faço sintomático já colocando dexametasona pra buchechar e sistêmico com predinizona, tá? Eu faço dose de ataque, uma dose maior, né, geralmente se dá aí uns 5mg, 10mg de corticóide, nesse caso aqui eu chego a 30, 40, dependendo, até 50, e isso de ataque, ou seja, eu não vou ficar em manutenção com isso, eu dou aí uns 3 dias nessa dose, depois eu já passo por uns 20mg e peço pra ele usar por duas semanas, tá? Até duas semanas, nessa dose de 20mg, vocês devem saber melhor que eu, né, não há necessidade de desmame, porque ainda você não suprimiu a supraganal, você precisa de doses por mais tempo ali, ainda além de duas semanas, quando começar a 3 a 4 semanas, aí sim, aconselhava o desmame e doses mais altas também, tá? Então eu consigo fazer uma manutenção de duas semanas de 20mg, se precisar até 3 de 20mg, e se ainda tiver intenso com essas úlceras profundas e doloridas e demorar ainda um pouco mais, eu posso estender um pouco mais, mas aí eu vou diminuindo a dose pra 10mg, depois na outra semana você vai pra 5 e até suspender, tá? Existem vários esquemas de desmame, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes, tem esquema de um dia sim, um dia não, tem vários esqueminhas pra desmame, mas a ideia é essa, você deve, aqui, entrar um pouco mais com a sola do sapato no líquen plano, porque aqui, quando tá o ser ativo, é mais problemático, é mais sintomático e mais demorado pra sarar, por isso que a gente tem que entrar com um pouco mais de intensidade. E aí você fica atento também com as infecções oportunistas, né? Porque aí você já tá dando sistêmico e local e ainda por 2, 3 semanas ou mais se precisar, tá? E isso se tiver bucal, se tiver na pele, é legal você tá encaminhando ele também pro dermatologista, beleza? O que que eu ia falar de outra coisa aqui? Síndrome de Cushing, nem pensar, aqui não acontece isso. Teve um caso, um paciente, que eu fiquei 3 meses com líquen plano muito severo que ele tinha na boca. E aí eu comecei só com tópico, 2 semanas, tentei a terceira, aí eu associei um, peguei leve no sistêmico junto com o Torba, no fim eu tive que manter por um total de 3 meses sistêmico, ele desenvolveu, sim, síndrome de Cushing, hiperglicemia, né? São os efeitos colaterais de você, e o preço, né? De você entrar com esse tipo de medicação. E aí nesse momento quando ele regrediu a lesão, existe uma grande chance desses índices voltarem ao normal. A glicemia, o Cushing vai, você vai desmamando e vai melhorando isso também. Então ele começou, ele chegou pra mim sem se alimentar, porque ele não conseguia mais nem comer, ele chegou e disse que perdeu 10 quilos, até ele se passar em algum lugar que diagnosticou o que ele tinha. Aí eu comecei a tratar, ele começou a, no primeiro mês ele já começou a comer melhor, aí depois ele começou a inchar por causa de Cushing, e aí começou a fazer hiperglicemia, e aí eu fui ficando, aí toda vez que ele vinha eu pedia pra ver a glicemia, pedia pra acompanhar, girava em torno de 200, 200 e alguma coisa. E aí a partir do momento que eu fui fazendo o desmame, eu consegui terminar o corticoide dele, a glicemia batendo 90, 80, eu fiquei super aliviado, mas com o fiofó na mão, né, porque você não quer causar hiatrogenia. E às vezes, o que eu fiz em seguida? E aí quando você casa com esse paciente, você acaba tendo que rever várias vezes, ele vai ter uma agudização dessa crise, ele era super ansioso, ele tava, perdeu o emprego, depois virou segurança noturno, e tinha problemas no trabalho, então sempre a ansiedade, no caso dele, aí contribuiu, acho que pra intensificar ainda mais. E no final das contas, quando eu deixei o cara zerinho, né, desinchou, voltou o apetite, voltou a vida, ele tava apático, anêmico, aí ele voltou, eu passei a bola pra reumato, falei, olha, né, agora controla ele aí. Então ele chegou redondinho lá, mas deu, é um risco, é uma coisa que, aí a reumato comentou comigo, ela falou, olha, eu teria feito a mesma coisa, né, é um risco, só que os médicos sabem corrigir, depois, caso, esse paciente tenha algum problema, né, então é um risco que a gente corre, e então você tem que saber até onde você consegue ir, até onde você pode ir, até onde você tem estrutura pra orientar esse paciente, dar suporte pra esse paciente, tá? Aqui já é um outro lichenplano também, e aqui tá entrando em erosão, então a gente trata também, né, pra evitar com que isso ulcere, dê mais trabalho, dê mais remédio, e evita um monte de coisa, né, o lichenplano pode atacar a língua também, você pode ter placa branca na língua, né, lembra, da unha, da pele, aqui é um paciente se recuperando aqui, né, uma úlcera que ele teve aqui, bem feia e extensa, ainda tem placa branca aqui, tá, é um lichenplano que afetou também a língua, e aí vamos entrar em outra doença autoimune, alguém quer fazer alguma pergunta, antes de eu, que eu vou me empolgando, vou falando, e eu não, né, vocês ajudam aí, quer fazer alguma pergunta, aproveita, se não, continua, continua, penfigo vulgar, é uma doença sistêmica, autoimune, mucocutânea também, e é uma doença colocada nos capítulos de lesões vésico-bolhosas, antigamente chamava-se de fogo selvagem, que parecia que a pessoa tinha pegado fogo, então ele lembra um pouco o Steven Johnson nesse aspecto, mas com lesões um pouco diferentes, aqui você tem erosões, bolhas que estouram, e vai expondo camadas mais profundas, os riscos que o Steven Johnson proporcionava para os pacientes, é o mesmo aqui, em relação a perda hídrica, eletrólitos e tudo mais, o penfigo pode matar caso não tratado, pode levar o paciente a óbito, você tem aqui, bolhas ainda, bolhas que estouraram, então é muito parecido, por isso que se você só olhar a característica clínica, você fala, Steven Johnson, por quê? Porque lembra, mas se você for ver a anamnese, você vai ver que aqui não tem nada a ver com medicação, com viroses, o paciente aqui vai, muitas vezes vai relatar que ele já teve outros episódios também, isso te ajuda a entender que é autoimune, e não por hipersensibilidade, e aqui você tem uma condição bucal, de avaliar esse paciente, você vai encontrar lesões vesicobolhosas, você vai encontrar vesículas ou bolhas hemorrágicas, só que na maioria das vezes elas duram tão rápido, que você não consegue ver muito a fase bolhosa, você consegue mais ver no paciente a fase de erosão e úlcera, que é depois que estourou a bolha, então você consegue ver, então você tem que fazer uma análise de pele, ver se tem alguma lesão arrocheada, alguma bolha que estourou, que ficou de uma descamação na pele circular, a gente vai buscar por isso, perguntar para o paciente se ele teve alguma história de formar bolinha no corpo, bolinha de água, que a gente fala para o paciente, nesse caso as doenças atacam os próprios epitélios e mucosas, aí tem lá os antígenos específicos, HLA, que ele ataca nas superfícies das mucosas e epitélio, e a gente faz uma manobra de semiotécnica chamada de raspagem, no caso do pênfigo vulgar, por quê? Porque a raspagem, quando você pega um tecido sadio, não acontece nada, você raspa de forma leve, mas firme, e não acontece nada. Nos pacientes com pênfigo vulgar, pode acontecer o sinal de Nikolsky, o que é o sinal de Nikolsky? Se você raspar algumas vezes a mucosa do paciente e esperar, pode provocar uma bolha hemorrágica. Por quê? Porque o epitélio está fragilizado, ele está sensível. Os autoanticorpos do paciente, ele vai atacar, no caso do pênfigo, a mucosa epitelial, que está abaixo ali da hiperqueratina, você tem as células epiteliais e você tem a camada basal. No caso do pênfigo, você vai ter um desgarramento celular, por isso que provoca uma bolha, porque vai formar um líquido, a base de líquido intersticial, e inclusive pode ser sangue também, pelo trauma. E aí você raspa e em seguida começa a formar uma bolha. E essa bolha, muitas vezes hemorrágica, já é um sinal característico de um pênfigo vulgar. Aí chama de Nikolsky positivo. Eu posso me basear apenas pelo Nikolsky? Não. Por quê? Porque às vezes o cara tem um pênfigo, ou tem uma doença chamada penfigoide benigno de mucosas, ou penfigoide das membranas mucosas, e que às vezes pode dar positivo ou negativo, mas o cara tem a doença. Então você não pode confiar só nisso. Isso é uma manobra a mais para te certificar. Porque se você raspar e não der nada, Ah, então ele não tem pênfigo. Não é verdade. Pode ter e você não conseguiu. Aquele tecido que você raspou não se sensibilizou. Então pode acontecer. Então você não pode confiar 100% no Nikolsky. Mas se você tiver hipótese de pênfigo e fizer Nikolsky positivo, é muito provável que ele tenha. Claro que você vai ter que checar isso com um diagnóstico mais confiável, como biópsia, por exemplo. Então você pode fazer Nikolsky positivo. Vamos ver como é que isso funciona. Olha aqui o paciente acometido na pele com bolhas ainda túrgidas, ainda não romperam, e aqui as úlceras provocadas pelo rompimento das bolhas. Isso aqui dói demais porque essas úlceras são mais profundas. Então dói mais. Aqui você tem uma lesão de pele que já tinha sido estourada. Você vê tipo uma membrana ainda aqui. E aqui uma crosta. Ou seja, já ulcerou e já está na fase de cicatrização, que é a fase crostosa. Por isso que eu busco no paciente algum sinal na pele que me sugira bolhas que tenham estourado para eu juntar com o quadro clínico. Aqui uma visão mais próxima. Uma bolha rompida na pele. Aqui é um outro paciente. Isso daqui, professor Arudo, acho que é de Santos. Lá da Unimes, esse caso aqui. Eu vou acreditar. Eu vou acreditar. Eu vou acreditar. É, eu tenho ainda até a data aqui nas propriedades da foto. É dessa época. Aí você tem aqui rompimento também da bolha. Tá? Olha aqui. Isso daqui é próximo do... É no pé da pessoa, né? Ela falou que tinha bolhas que estouraram. Aí eu fotografei também. Então você tá buscando aí indícios, tá? Esse paciente eu atendi. Só que eu tô fazendo uma inspeção geral nele e eu faço inspeção geral. Olha tudo. Tegumento e tal. Olha a mucosa palpebral dele. E ele tava com queixa de ardência na boca, né? Mas eu começo, não olhando a queixa principal, eu começo examinando tudo. Tegumento, exame físico geral e regional. Cabeça e pescoço, né? O que vocês acham dessa mucosa palpebral? Tem alguma alteração? Participem, por favor. Quero saber que vocês estão acordados, vocês não estão ligados com a câmera, vocês estão jantando. Puts. Peraí. Caraca. A Lorena falou entrópio. O Nelson achou que tá descorada. Aí eu viro e falo sim, tem alteração, mas não falou qual. Uma pseudomembrana lá, rapaz. Fica aí, fica. Se você olhar... Cadê o Nelson? Olha lá o Nelson. Tão achando que tá descorada essa mucosa. Aí, se você raspar aqui, não vai sair nada, não. O que que acontece aqui? Isso é um sinal de anemia. E, meu amigo, pra você ter um sinal desse que os médicos faziam de examinar a pálpebra inferior e ela tá esquema, que é porque o seu exame de sangue tá com muita baixa, hemácias, né? Ou hematócrito muito baixo, tá? Aqui é o quê? Aqui, na verdade, essa foto não tá mostrando muito. Ah, tá. Pera lá. Essa aqui é um vídeo, ó. Mucosa palpebral, descorada. Olha como ela tá. Pálida. Sugere anemia. Então, já que eu não vou falar de anemia, porque vocês já sabem, né? Anemia também é uma coisa sistêmica, mas com repercussão bucal. Você tem palidez da mucosa. Isso é quando os valores do hematócrito estão bem abaixo, tá? O número de hemácias caiu bastante. E você tem a língua careca, a língua despapilada. É um sinal também quando chega em estágios mais avançados de anemia, tá? As mucosas duas estão mais pálidas. Beleza. Aí eu pedi hemograma. No hemograma, olha o número de eritrócitos. 2,81, sendo que em homens é 4,5 para 6. 2,81. Então, aqui ele apresenta uma eritrocitopenia, ou seja, diminuição do número de hemácias. E se você diminui hemácia naquela amostra de 100 ml de sangue, de plasma, você tem uma queda no hematócrito, porque você está perdendo hemácia. Então, o hematócrito está quanto aqui? 27%. Sendo que tinha que estar com 39 a 53. 27%. Então, caiu bastante hematócrito. Então, valores desse tipo, você já consegue detectar antes que tinha alguma coisa errada através do exame físico. É isso que se fazia antigamente e ainda se faz hoje. Então, pesquisem isso também. Em relação ao volume, está 97. Não tem outras alterações. Nem glóbulos brancos estão alterados. E, por um acaso, olha as plaquetas dele. 112 mil, sendo que tinha que estar de 150 até 450. Então, está com um pouco de trombocitopenia. Vamos continuar. Olha o que o paciente apresenta também. Lembra quando a gente mostrava o Steve Johnson, ele tem uma multiforme, e mostrava úlceras para vocês irregulares. Aqui é uma úlcera que está de cicatrização, está com crosta. E aí me perguntaram, só dá em lábio? Olha só, a gente está em outra doença. Estamos em doença autoimune e você tem o lábio acometido de uma forma semelhante. Por isso que é difícil você especificar lesões únicas para aquelas doenças sistêmicas. Porque você vai vendo que o padrão das lesões muitas vezes se repete em outras doenças. Por isso que torna desafiador o diagnóstico dessas doenças. Então, você tem aqui, só que aqui, na verdade, é uma fase que já estourou as bolhas e está expondo o tecido conjuntivo. Então, está avermelhado e ulcerado. Só que se você pegar nessa fase e o paciente não te falar que tinha uma bolha antes, você fica perdido. Mas ele vai te falar. Você vai perguntar, o que aconteceu aqui? O senhor mordeu? Como é que começou? Isso que a gente faz na amnese. Procurar saber o começo, o meio e o fim da história da doença atual. O que é a doença atual? A doença da queixa principal. Então, ele vai te falar, tinha umas bolhas aqui que estourou. Beleza. Então, você já está juntando mais um dado para você ajudar no seu diagnóstico. Aqui você tem múltiplas úlceras. Aqui, decorrentes de bolha. Úlceras. Aqui você tem do outro lado. Úlcera em cicatrização. Olha o palato dessa pessoa, desse paciente. Você percebe que tem aqui sim umas membranas. Porque se eu raspar isso daqui, vai sair na gase e vai sangrar. Então, são membranas que estouraram. Estourou a bolha, ficou a erosão por debaixo. Aqui já ficou também erosão. E isso sangra, isso arde, isso dói. Então, você tem essas alterações no pênfigo vulgar, na região de boca. Então, sempre vai ter uma historinha de uma bolinha de água que estourou e levou à lesão. Dificilmente você enxerga vesículas e bolhas ainda sem romper no pênfigo vulgar, porque elas duram questão de horas e já estouram. Então, quando o paciente começa a sentir, na hora que ele vai procurar um profissional, já estourou. Então, você ainda consegue pegar a história da doença junto com a manifestação clínica do rompimento da bolha. Língua pode estar afetada, bolhas que estouram na língua, levando a úlcera na língua. O paciente vai relatar que teve bolinhas de água. E aqui, olha esse eritema que está aqui. É um eritema decorrente de uma úlcera também que tinha estourado. E aí ele já está um tempo com isso na boca. Esse paciente, ele veio dizendo que ele estava com essa lesão há mais ou menos uma semana. Então, há uma semana já rompeu a bolha e ele está assim até agora. Por quê? Porque ele não está recebendo tratamento nenhum e tem uma doença autoimune. Vamos ver. Isso aqui é um videozinho que eu fiz. Só para vocês terem uma noção mais fácil aí. Um pouco de eritema na mucosa jugal, mas está difícil de abrir porque ele não tem abertura, esse paciente. Gengiva um pouco edemaciada. Não dá para saber aqui. Ele não vai sentir que a gengiva inchou. Por quê? Porque muitas vezes a gengiva é só descamativa. A gengiva se descama e fica sensível e fica com o eritema embaixo, o edema. Deixa eu só ver esse outro videozinho. A gengiva dele toda avermelhada, toda eritematosa. Então, no caso do pênfigo, não é que tem bolha, não dá tempo de formar uma bolha e estoura. Simplesmente ela descama. O epitélio se afasta e descama com facilidade. E aqui é aquela lesão que nós vimos, que seria o rompimento da bolha dentro da boca. no rebordo inferior esquerdo do paciente. É difícil filmar porque ele não consegue abrir muito a boca. Uma mucosa jogal também está eritematosa aqui. E aqui é aquela lesão avermelhada. Vocês viram. Mas olha a gengiva como está sensível. Preciso falar que se eu passar o dedo nela, sangra? Muito sensível. Então, aqui é como estava esse caso aqui. E depois de 25 dias com corticoide, ainda ficou assim. Você fala, melhorou. Mas ainda tem, claro. Essa reparação aqui demora um pouco mais. São áreas muito extensas. mas compara todo o palato como estava antes com essas membranas e erosões e úlceras com essa situação. Então, você vê que o palato já ganhou uma coloração mais normal. As úlceras e erosões já estão menores. Está em ainda cicatrização. mesmo após 25 dias. Ou seja, ele tomou mais ou menos por três semanas corticorte. Para conseguir já estar nesse ponto. Então, essa é a história do pênfigo vulgar. Olha o Nikolsky positivo. Isso aqui é um outro paciente que eu consegui filmar o Nikolsky. Na verdade, ele tinha uma alteração aqui, que era uma bolha que estourou e ficou assim. E aí, quando ele falou que era uma bolinha que estourou, já pensei em um pênfigo vulgar. E aí, eu fiz o sinal de Nikolsky. O sinal de Nikolsky. Observe o que acontece. Você raspa a região próxima e aí você aguarda um tempo. Depois que você aguardou um tempo, olha como fica. Um tempo que eu falo são cinco, sete minutos, dez minutos. Olha a bolha hemorrágica que formou em seguida de uns sete, cinco minutos. Duas aqui bolhas e essa que já estava sangrando. Olha aqui. E aqui está formando mais outras. Está certo? Mais duas bolinhas de hemorrágica. Então, é isso. É sinal de Nikolsky positivo. O sinal de Nikolsky positivo, ele é patognomônico? Não. Não é exclusivo, não é... mas ele é bem provável. Se ele deu positivo, é provável, mas você tem que confirmar com a biópsia. Então, a biópsia, o tratamento, é a base de corticoite. Beleza? A gente já viu. E aí vai depender a posologia da intensidade da doença. E agora, vamos falar de uma parente do pênfigo vulgar, que é o pênfigoide das membranas mucosas, ou também chamado de pênfigoide benigno de mucosa. Também é uma doença autoimune, só que aí você tem uma maior frequência nas mucosas bucais do que na pele. Mas posso considerar que é mucocutânea, mas ela ocorre mais em mucosas. Por isso que chama pênfigoide de membranas mucosas. Você pode também ter um sinal de Nikolsky positivo, só que eles consideram que isso às vezes é um sinal falso. Por quê? Porque você não vai conseguir ter, se você fizesse uma citologia esfoliativa, você não vai conseguir enxergar aquelas células de tzank, que são aquelas células aglantolíticas. Você não tem essas células de tzank características do pênfigo, se você fizesse uma citologia esfoliativa. Então, por não ter essas células, eles chamam que é um falso positivo de Nikolsky. Mas para a gente aqui o que interessa é que se deu Nikolsky positivo, você pensaria em pênfigo ou pênfigoide benigno das mucosas. E pelo fato de estar só em mucosa, já vai te sugerindo mais, pegando mais gengiva, mais em pênfigoide das membranas mucosas. Então, é muito comum você ter eritema gengival. Aqui você tem o eritema gengival, mas você tem já aqui provavelmente uma úlcera decorrente de alguma vesícula que estourou, ou alguma, na verdade, pelo tamanho, uma bolha que estourou aqui. Então, esse daqui é um caso, acho que, é, foi do ano passado, recente. Então, o paciente veio para mim com essa queixa de dor na região de gengiva, passou com a nossa periodontista lá no céu, ela fez avaliação, fez umas profilaxias, fez raspagem, e cada vez que ela fazia uma raspagem, sangrava demais. E ela falou para mim assim, Caetano, eu não acho que isso daqui tenha tarta, eu não acho que isso daqui seja decorrente de problemas periodônticos. E aí, quando ela veio, eu pensei, bom, então, se está pegando essas mucosas, aqui ela tem uma história de uma úlcera aqui, vamos fazer o que? Posso pensar em autoimune? Posso, liqueimplano? Existe um liqueimplano descamativo, que pega bastante gengiva, que descama, é uma possibilidade, mas, estava lá eu pensando, falei, por que não fazer um Nikolski? E aí, eu chamei Nikolski, deixa eu ver se está aqui, aqui é o inferior dela, gengiva também, você vai ver que não está sujo, não tem tártaro, para explicar essa inflamação, nem aqui em cima, também não tem tártaro, não está tão sujo, que explique essa úlcera, essa inflamação nessas regiões. Então, aqui a região palatina, tem uma úlcera sangrante, dolorida, esse laranjinha aqui não esquenta, porque isso aqui é selante, tá? Ela, desde a adolescência, ou jovem e juventude, ela pôs e nunca mais tirou, ficou assim. Olha aqui, uma úlcera também inferior, tem o eritema, né? E aí, vamos fazer aqui, né, o tal do Nikolski. Então, vamos lá. Acompanhe comigo aqui, nós vamos pegar essa região mais anterior, pelo fácil acesso, e vou raspar com a espátula, tá? O Facebook tem o seguinte resultado. Pela espátula metálica, acho que eu vou usar aqui. Ou isso aqui é só o exame físico, acho que eu sei, não, deixa eu ver se eu vou usar mesmo. Então, você está tendo uma noção, ao vivo ali, tipo, em movimento, do que seriam esses edemas, e sem a explicação aparente, tá? Eu vou raspar com uma espátula de madeira, região, região próxima, e nós vamos aguardar o que acontece. Você vê que eu raspei ali, vamos esperar, fiz uma raspagem para o palatino, meio, meia boca, né, porque não está muito legal essa raspagem, e vamos ver o que acontece, dá uns minutos para ver se tem alguma reação tessidual. Deixa eu ver se eu acelero aqui, só para você ter uma ideia, né, da gengiva como está também, por palatina. Aqui, né, vamos lá. Então, passados esses minutos, que a câmera está ligada ao vivo, tá? Eu que estou adiantando, mas, ó, olha o que começou a formar onde eu raspei. Está começando a, o epitélio se descolar, da mucosa, né, e está com uma imagem arrocheada, o que sugere sangue, tá? Então, ali já começou a formar uma bolha borrágica. Então, seria o Nikolsky, positivo, tá? Que pode sugerir, clinicamente, penfigo ou penfigoide. A gente está com penfigoide, pela manifestação somente em mucosa, tá? E aí, eu fiz o que em seguida? Olha aqui, depois que passou mais um tempinho, já começou também aqui, ó, esse processo, tá? Ah, deixa eu ver se tem mais alguma curiosidade aqui. Então, você já vê que está exacerbando. Só a gente raspar uma vez, e já começou a estar... Enquanto isso, a ouvira diz, eu tô... Eu tô o quê? Peraí. Não vi o que você escreveu. com o sinal de Nikolsky, nunca tinha visto como era o exame de Nikolsky. não aparece com a escovação? A escovação, geralmente, se faz nos dentes. A gengiva, se a pessoa está escovando certo, com aquela técnica de BAS, BAS modificada, você está colocando a escova inclinada, entre a gengiva e o dente, para entrar com a cerdas intrasucular, não diretamente na gengiva, tá? E outra coisa, uma espátula de madeira, quando você vai raspar, a espátula não cede, ela não amolece. A cerda amolece. Então, não é confiável. Use um instrumento, seja uma espátula de madeira ou metálica. É um instrumento rígido, mas não é também para você querer rasgar o epitélias. Você viu a força que eu usei aqui, tá? Então, ficou didático essa situação aqui, né? Para você entender o sinal de Nikolsky, para quem nunca chegou a ver esse tipo de manobra de semiotécnica. Cuidado, Elvira, quando você diz nunca tinha visto como era o exame. Não é exame. Exame, a gente fala para exame complementar ou exame físico. A gente está usando uma manobra de semiotécnica chamada raspagem, que pode levar a um sinal de Nikolsky. Quer ver um exemplo para você entender melhor? Você já ouviu falar de sinal de cacifo? Sinal de cacifo não é aquela manobra de semiotécnica que você palpa, por exemplo, o membro inferior, fica ali uns 7, 10 segundos e tira o dedo. Se fica a marca do seu dedo ali, é porque você está frente a um edema, cacifo positivo. Então, o cacifo é um exame? Não, você está examinando fisicamente, utilizando uma manobra de semiotécnica para melhorar o seu exame físico, e aí você considera isso como manobra de semiotécnica, que é raspagem aqui no caso. E aí, se der sinal de Nikolsky positivo, aí você pegou o seu exame físico e ganhou mais uma informação. Aí eu fiz a biópsia, eu peguei dois fragmentos de lugares diferentes, e aí, diagnóstico, fragmento de mucosa, fenda subepitelial. Então, quando eles acham essa fenda subepitelial abaixo do epitélio, muitas vezes da camada basal se desgruda, você tem característico compatível com penfigoide das membranas mucosas. Então, isso daí elucidou o nosso diagnóstico. Eu tinha pensado em pênfigo e penfigoide. Então, beleza, caiu no penfigoide. Tratamento para ela? Corticoide e terapia. Ela melhorou, isso questão de duas semanas depois ela melhorou, não estava mais eritematoso, aí veio o negócio de feriado, veio o negócio de eu me afastei por um acidente que eu tive, aí eu não vi mais essa mulher. Aí veio o Covid, eu não sei mais como é que ela está hoje. Espero que ela não continue até hoje tomando corticoide. Olha que situação. Não que eu, na minha prescrição, eu ponho limite, óbvio, né? Você põe por quantos dias. Agora, se ela for comprar por conta própria, ela vai encontrar um problemão quando eu chegar. Espero que não aconteça dessa forma. Opa, peraí que eu saí aqui de onde eu devia. peraí que eu vou voltar a compartilhar com vocês o slide, que eu apertei sem querer. Enquanto isso, alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveita. Compartilhar. Eu não sei, Nelson, eu estou falando muito, que horas? Já deu quase uma e-mail, é isso? São 8h25, é isso? 8h23, doutor. O que você quer que eu faça? O senhor que sabe, doutor. Manda bala? Manda bala? Vamos só, cita aqui. Tem mais alguma lesão que o senhor queira falar? Alguma doença que o senhor queira falar? Não, tem algumas coisas aqui, que eu ainda pus. Eu queria saber, doutor, mais se o senhor tem a tuberculose. Eu vou. Tem como o senhor falar um pouquinho de tuberculose, sífilis? Deixa eu só ver, então. Deixa eu só ver o que é o meu próximo caso. Lupus sistêmico. Todo mundo já tem uma ideia de lupus, né? Então, posso passar? Passar lupus. Isso não é o caso, acho que... É uma outra doença autoimune, né? Que eu peguei a paciente aí, é... Mas pode continuar, porque está ótima a aula. Muito obrigado, Ibira e Carol. Muito obrigado. Mas, é que senão vou realmente... Muito legal mesmo. Obrigado, professor Aroldo. Eu tive bons exemplos de professores na minha vida que me incentivaram e me fizeram parte de eu ser o que eu sou hoje. Ficou bonito isso, hein? É, professor. Tem que ouvir, hein? Já ganhei, ó. Não, então vamos passar um pouquinho. Vou pular algumas coisas. A gente pode até marcar depois uma outra situação. Eu separei mais, olha. Herpes simples, herpes zóster, candidoses, papiloma vírus, aides, paracóxido de oidomicose, sífilis. Quer que eu fale de sífilis, paracóxido? O quê? Deixa eu passar. Eu vou correr um pouco aqui, ó. Vamos fazer o seguinte. Pode ser sífilis. Enfim. É, herpes acho que todo mundo já sabe, né? Eu só vou mostrar onde está os pipininhos de herpes, tá? Herpes, todo mundo sabe o ciclo, né? Você tem o sinal prodrômico, você sente que vai coça, aquela região do lábio. Isso pro herpes recorrente. Aí a pessoa... Ah, deixa eu... Como é que eu não consigo fazer as coisas assim? Você tem alguma coisa que ativa o vírus, que pode ser vários fatores que a gente está descrevendo aí. Pode ser o próprio herpes vírus, que de uma pessoa passou pra outra e ativou o que ela já tinha. Raios solares, frio intenso, estresse emocional, imunidade baixa, fatores hormonais. Você tem uma série de multifatores aí que pode ativar o vírus latente, porque cerca de 90%, 80% dos brasileiros tem o vírus já no corpo, já de alguma forma se contaminou. E ele está alojado lá no gânglio trigeminal. Fica dormindo, ele fica latente. E aí, por alguns motivos, ele torna ativo, e aí ele percorre o gânglio trigeminal, vai pelo nervo, chegando até a região labial. Aí você tem todo aquele ciclo de começa a dar o prurido, depois aparece em questão de horas algumas vesículas, elas podem virar bolhas se coalescendo, aí vira uma úlcera porque elas estouram, essa úlcera úmida depois vai secando, forma crosta, e da crosta cicatriza, deixando o tecido normal. E isso pode se repetir durante a vida da pessoa N vezes, à medida que ela se expõe aos fatores de risco. Então, aqui eu tinha passado só algumas... Aqui é um paciente com sinal prodrômico, já começando um eritema e coceira, mas já é visual o início das vesículas querendo se formar. E aí você tem depois a eclosão, as vesículas se estourando e virando a crosta, que é o caminho do herpes. Até aí, acho que vocês já estão, eu pelo menos já estou careca, e o professor Aurodo também, de saber, não é verdade? Aqui eu vou falar um pouquinho do zoster. Também não vou falar muito do zoster, o zoster pega geralmente um lado da pessoa, lado direito ou esquerdo, porque ele também se respeita, é um vírus neurotrópico, ele vai pelos nervos, então raramente ele cruza. Isso daqui é uma secretária que trabalhava comigo, e aí um dia ela falou, tá, minhas costas estão ardendo e coçando, pode dar uma olhada? Aí ela me fez isso, eu falei, é zoster. E aí você tem as vesículas se formando, umas vão serando, e geralmente o paciente tem metade do palato acometido pela manifestação de vesículas, virando bolhas, estourando e virando úlcera. Então um sinal muito clássico é que ele respeita a RAF, ele não passa para o outro lado, assim como o tronco. Então não vou perder muito tempo com zoster, o que eu ia passar, que eu acho que aí, aqui também é zoster, né, ó. O paciente estava com metade, pra cá de vesículas que se romperam, tá. Agora começam uns pipininhos, que eu vejo o médico errar pra caramba, e chegam pra mim, e eu tenho que desfazer o que o médico fez. O paciente apresenta edema de lábio, só pra começo de conversa, esse lábio é meu, tá. Eu já tinha aqui o quê? Uns 30 anos. E foi aparecer isso, enxou o meu lábio. Aí vai inchando o lábio, aí eu começo a examinar. Isso aqui é foto, né, de celular, na época era meio ruinzinho. Aparece uma vesícula aqui, vesícula ali, eu falando, caramba, nunca tive herpes, né. Uma vesícula. Aí o lábio foi inchando mais, a vesícula aqui, começou a doer, ficar dolorido. Não sei se reparou, mas na língua aqui tem alguma coisa também de úlcera. Aqui a língua também tem no ápice lingual, uma vesícula que já estourou, virou uma úlcera. Edema, não conseguia escovar a dente, passava aqui, sangrava e doía muito a gengiva. Edema papilar, edema de gengiva, sem ter tártaro ou alguma coisa aparente ali. Edema inferior, da gengiva papilar, junto com esse quadro clínico todo. Quando a gente tem, uma dica, né, quando a gente tem múltiplas úlceras aparecendo, a gente tem que suspeitar de alguma coisa sistêmica. Pode ser uma hipersensibilidade, pode ser uma... A gente pensa muito em viral, tá? Por isso que quando o médico olha, fala, ah, viral, é viral. Porque tem pelo menos uma ideia de que seja algum vírus. No caso aqui, é a prima infecção herpética, que mais confunde os médicos. Principalmente, quando você é adulto, porque eles são acostumados a ver prima infecção herpética, em nenê, em criança. Em adulto é mais raro, então ele já começa a confundir. Então, quando eles veem edema, veem sangramento, veem inchaço, veem úlceras, o que que eles fazem? Corticoide. Prescreve e manda pro paciente, tá? Aqui não, eu não... Obviamente, eu nem precisei fazer nada disso. Eu mesmo vi o que tava acontecendo comigo e fui me medicando. Mas eu registrei, olha aqui, a formação de úlcera, mucosa em véu palatino, em pilar amidaliano anterior. Aqui uma visão mais próxima. Então, quando eu falo pra vocês, múltiplas úlceras em mucosa, pensem também em doenças sistêmicas como viral, as doenças virais. Gengiva com edema, tá? Então, tudo isso aqui é gengiva estomatite herpética primária. Isso daqui, beleza, tomei a ciclovir, barará, resolveu. O problema é quando chega nisso. Olha essa paciente que veio pra mim. Olha o que aconteceu com a língua dela. Membranas, úlceras, extensas, irregulares, múltiplas. Ela não conseguia falar, não conseguia engolir, não conseguia beber. Aqui tem mais uma vesícula querendo aparecer. Olha o palato dela. Todo ele com membranas, que na verdade são membranas de cicatrização. Ou seja, tudo ulcerou. Muito dolorido. Línguas, né? Úlcera, membranas, dolorida. Olha aqui no palato mole. Então, você tem úlcera aqui, úlcera aqui, úlcera aqui. O médico deu pra ela corticoide. E ela veio com uma semana de corticoide já tomando. O que que eu tive que fazer aqui? Parar. E vai convencer a paciente que o médico tá errado e você tá certo. Olha isso. Olha a situação. Será que precisava chegar nisso? Claro que o corticoide piorou a situação dela. Então, os médicos, muitos deles ainda não estão preparados pra prima infecção herpética com essas manifestações. gengiva dela toda e demaciada, tá? Toda eritematosa. Porque ela tá com essa situação. E olha esse cara aqui, ó. Esse cara me mandou foto à distância pra eu ajudar ele, porque o médico deu corticoide pra ele. Olha o tamanho dos lábios inchados. O médico falou o quê? Ah, deve ser alergia, papapá, corticoide. Aí ele foi me mandando algumas fotos. Olha a língua do coitado. Né? Olha isso. Olha aqui. Lesões. Mucosa inferior. A foto foi ele que tirou, mas mucosa inferior. Também com úlceras, membranas, toda ela. O que eu tive que fazer? Tira corticoide, entra com a ciclovir sistêmico. E é isso. Candidoses nós vamos passar. Os tipos de candidose. Só uma curiosidade. Aqui um videozinho pra mostrar isso. Diferença da membrana. Que a gente tem aqui um tipo de candidose que é a membranosa. A membranosa, você tem essas membranas que se você raspar com uma gase, ela cede a raspagem. E você tem aí a erosão por debaixo. E o paciente tem um papiloma aqui também. Então, raspei. Tá amarelinho na gase e sumiu. Isso daí é membrana causada por candida. Por candida albicas. Candidose. E um papiloma aqui de brinde. Mas vamos lá. AIDS. Só citar. AIDS hoje a gente nem fala mais nada. Por quê? Porque não tem mais lesão de AIDS. Não tem mais lesão característica de AIDS. Eu peguei esse paciente. Por quê? Porque ele fugiu da regra. O que ele fez? Parou o coquetel. Ele parou o coquetel porque ele quis. Porque dava enjoo. E parou. Aí ele voltou porque ele tava com isso na boca. Meu amigo. Ele tá com uma candidose severa membranosa. Ou o pessoal chama de pseudomembranosa. Eu chamo de membranosa porque é de membrana. Não é pseudomembrana. Mas enfim. A gente usa aí do que o pessoal fala. Então você tem aqui acometimento de palato duro, palato mole, orofaringe, úvula. Então nesse caso é interessante você pedir pro paciente bochechar com antifúngico do tipo nistatina. Cinco vezes por dia e engolir. Porque isso aqui já tá descendo pelo esôfago. Então ele já deve estar com isso lá pro esôfago. Então você pode ir pra engolir. Só que no caso dele, que a imunidade dele está muito comprometida. Falei também pra usar itraconazol comprimido. Então eu fiz uma associação tópica com sistêmica. Porque ele estava muito debilitado. Tanto é que a hora que ele foi coçar o suvaco, olha o que eu encontrei. Ah, isso é a língua dele ainda. Também acometida. Olha o palato como está, com a outra foto. Agora olha quando ele foi coçar o suvaco, o que eu achei. Sarcoma de cápose. Nódulo arrocheado. Bem característico em pacientes com desenvolvimento da síndrome da imunodossificência humana adquirida. AIDS. Então são casos hoje, raro de você ver isso aqui. Porque todos eles estão em tratamento. O cara parou de usar, desencanou, largou tudo. Então isso daqui ainda a gente cita, mas seria exceção. Paracóxido de oito, eu vou dar uma pulada. Sífilis. Oi. Desculpa. Nesses casos de, que nem você mostrou, o primeiro caso de primo-infecção herpética, tinha poucas úlceras, né? Então, às vezes, como você fez também o diagnóstico, por exemplo, de anjoedema? Por exemplo. Peraí, na verdade, eu mesmo, no meu caso, eu tive poucas, mas eu tive umas quatro, três, quatro úlceras, múltiplas. Tá. Agora, essas pessoas, elas tiveram... Eu posso chamar isso daqui de várias úlceras. Não é uma que tá pulando e virando outra. Não. São múltiplas aqui. Eu considero múltiplas, extensas e irregulares. Então, você falar que aqui é poucas úlceras? Não. Aqui é um monte, né? Sendo que... Não, eu falei no seu caso. Ah, não. Mas o meu, o meu não deixei evoluir também. Entendi. O meu apareceu uma, duas, outra na língua, aqui, três, quatro, né? Mas aí eu fui passando a ciclovir e depois passando... Aqui eu vou fazer, professor, uma provocação aqui, uma coisa complicada. A minha vida toda eu usei a ciclovir pra tratar herpes labial. Pomada ciclovir. Professor, você tá me ouvindo? Eu tava vendo uns artigos... Não, não, eu sou surdo. Eu lembro, isso eu sei. Mas eu tava vendo uns artigos aí que eles estão já mostrando que o aciclovir tópico, ele tá quase com o mesmo efeito do que do placebo. Eles fizeram com vaselina e o resultado do tempo da lesão é o mesmo, praticamente, com o placebo. E eu fiquei até meio chocado com isso. E estão falando que agora é aciclovir sistêmico. Eles estão tratando pra herpes recorrente. Eu fiquei meio assim, né? O aciclovir, o aciclovir intrabucal, de forma tópica, ele não tem efeito nenhum. Pois é, não, labial também, né? Ele só deve ser usado na região peribucal. É. Então, eles estão falando que o teu peribucal hoje tá sendo meio já caindo que o sistema... É, mas ainda tem o efeito no herpes. É, eu também ainda uso, mas... É, o aciclovir, toda vez que tiver o herpes intrabucal, comprimido. É, aí tem como. Uma grama vírgula dois. É. É isso. Então, a gente tá sempre atento aí com as novidades. E aqui, então, são múltiplas úlceras e tal. No meu caso, foi diferente que eu usei aciclovir, tomei, tal, pra evitar com que a gente de vistomatite ficasse mais intensa, porque no adulto ela fica mais intensa, né? Ela aparece com mais força, né? Dá febre, linfadenopatia, aquela coisa toda. E a gente tava falando o que mesmo agora do sífilis, né? Sífilis. Pera lá. Pera lá. Aqui. Todo mundo lembra que sífilis, o agente etiológico é o treponema pálidum, então é muito fácil lembrar. Trepopego. Treponema pálidum. Então, é uma doença considerada sexualmente transmissível, se bem que você pode ter sífilis congênita, né? Criança já nasce com sífilis, né? Mas vamos falar aqui de aspectos clínicos, aqui de uma realidade mais que a gente atende os pacientes, né? A gente tem sífilis primária, secundária e terciária. A sífilis primária, você ocorre o quê? No começo da infecção. Quando o paciente entra em contato com o treponema, ele tem que ser inoculado na mucosa, tá? Então, por exemplo, a pessoa tem o pênis com uma úlcera com treponema. Aí ele faz sexo e aí roça aquele pênis na vagina, por exemplo. Ou na boca, por exemplo, né? Sexo oral, né? E assim vai. Anos. Hoje é muito diversificado esse negócio. E aí você tem a penetração do treponema naquela região que foi atritada, roçada, foi a porta de entrada. Naquela região que foi inoculado o treponema, você tem uma formação do cancro, de uma úlcera. E aí essa úlcera, ela dá confusão, porque ela é uma úlcera de característica não tão flogística, né? Ela não parece uma afta, ela parece até muitas vezes com carcinoma espinocelular, que é uma úlcera muitas vezes de bordas elevadas, ela é às vezes indolor no começo, e ela dura um tempo e depois some, né? Não é que some e curou, ela foi já para o sistema. E aí ela vira secundária. E aí você pode ter uma manifestação clínica chamada de placas mucosas. E essas placas mucosas, se você procurar as mucosas da pessoa, e aí vale não só no local de inoculação, vale para qualquer região da mucosa, porque ela já está sistêmica. Então você tem, por exemplo, na boca, você pode ter manifestação de placas ou a hora esbranquiçadas ou avermelhadas, eritematosas, mas elas são placas por quê? Porque aumenta a espessura do epitélio e muitas vezes de coloração avermelhada ou esbranquiçada em volta. São placas mucosas. Então é característico da secundária. Depois a pessoa passa um outro período, regride isso. E aí pensa que curou. E na verdade ela pode estar entrando na fase terciária, que é onde você tem um maior problema da sífilis, que você já pode ter danos em outros órgãos e, inclusive, o sistema nervoso. E aí a pessoa pode ter vários problemas que você já pode imaginar, decorrente de sistema nervoso, cardíaco, renal, hepático e outros problemas mais. Então é a fase mais agressiva e problemática da sífilis terciária. Por isso que é importante a gente fazer o diagnóstico. Acontece que hoje é muito difícil o paciente chegar para você na primária. Por quê? Porque quando aparece a úlcera, o paciente vai procurar um lugar, procurar outro, vai na farmácia, usa pomada, não sei o quê, dá um tempinho e vai desaparecendo. E aí ele pensa que curou. Só que depois que ele vê que o negócio volta, aí ele procura assistência. E aí você consegue, às vezes, diagnosticar numa fase secundária a doença. Então só para ilustrar esse caso, eu peguei um paciente meu. Por exemplo, aqui você tem um exemplo de uma úlcera, bordas elevadas. Só que você observa aqui que você tem uma rede, uma membrana muito organizada, não é tão fétida, tá? E você tem ela numa forma bem harmonizada, tá? Não chega a ser necrose. Isso aqui é tecido de reparação, tá? Então não é que nem o carcinoma, que é uma úlcera necrosada, fétida e tal. Então ele tem um aspecto que me deixa um pouco encanado. Primeiro que é uma úlcera extensa aqui no caso, bordas elevadas. Não tem tanto sinal flogístico ao redor, para o tamanho da úlcera. Então a gente poderia pensar em carcinoma espinocelular? Poderia, tá? Mas o que você faria numa situação dessa? Uma biópsia. E uma biópsia, se você está com suspeita de lesão maligna, ou qualquer outra, uma biópsia incisional vai te ajudar a resolver o problema. Então isso daqui é uma sífilis primária. Aqui foi feito biópsia, né? Da região. Aqui depois da cicatrização, de ter feito a biópsia, tá? Olha aqui um outro tipo de úlcera, que o paciente pode apresentar. É uma outra característica, mas é uma úlcera da primária, de sífilis. Então é úlcera, você tem que ficar de olho. É única. Pergunta na anamnese, né? Como é que é a relação, como é que é o estilo de vida da pessoa. Você tem que começar a perguntar. Às vezes na anamnese, você faz os seus questionamentos padrões, né? Você pergunta o básico, só que depois você precisa voltar nela para acrescentar ou para aprofundar perguntas, tá? Então é importante, você depois que examinou, pode voltar para a anamnese para aprofundar alguma pergunta que você está com suspeita, tá? E aí você tem úlceras de diversos formatos, né? Diversos locais. Onde roçou ali, o treponema entrou, formou a úlcera, o cancro, né? Que é a fase primária da sífilis. Aqui, este senhor aqui apareceu um edema nessa região. Depois, passado um tempo, está virado, mas ele já tem uma úlcera e já virou crosta, tá? Então, tem que perguntar. Roçou alguma coisa aí? Como é que é o hábito? Fez alguma coisa, né? É um momento que você tem que ter empatia e o paciente sentir segurança para ele abrir o jogo com você, tá? Então, esses são exemplos de sífilis primária. Esse daqui é um caso que eu achei interessante trazer para vocês, que é uma sífilis secundária. Isso daqui é uma moça que ela veio porque ela não conseguia comer, se alimentar com dor na boca, com feridas na boca. A queixa principal dela foi essa e cerca de uma semana. E aí eu vi, pelo menos, né? Quando ela chegou para a gente, você tem essas... Eu não posso chamar isso de úlcera, por quê? Porque ela tem um aumento da espessura do epitélio extensa, por isso que pode chamar de uma placa eritematosa. Pode estar começando até, ou será por ela estar em placa, ou por qualquer atrito que tem ali. Você tem comprometimento da comissura labial, mas olha só. Mucosa labial inferior, áreas esbranquiçadas, com áreas em placa, né? Um pouco eritematosa, tá? Então, por que eu falo placa? Porque é um aumento na espessura, onde ela é mais larga do que alta. Então, você tem essa situação, que seria a placa mucosa. Olha aqui, mucosa jogal dela, onde tinha aquela fissura. Olha aqui, uma placa alongada, né? Óris branquiçada e rosa, aqui no caso. Você pega tudo isso do lábio dela, ó. Então, quando a paciente já começou a falar que ela já estava com isso já faz um tempo, ela diz ela uma semana. A hora que a gente começa a perguntar, ela começa a relatar ela mesma, dizendo que ela se envolveu sexualmente com algumas pessoas. Então, ela já tirou esse peso da consciência dela e já abriu margem pra gente pensar que isso é uma possível sífilis secundária, tá? E aí, examinando. Olha aí, na língua, na região posterior, também tem alguma alteração. Aqui, ó. Tá? Aqui. Placas esbranquiçadas. E aqui, nós temos aqui pra ver se dá pra enxergar melhor um vídeo, né? Tenta ver aqui, ó. Gengiva dela também tá aí demaciada em forma de placa. Olha o lábio, né? Que vai desde a região central do lábio superior. Lábio inferior, mucosa labial inferior, até gengiva você tem. Calma que eu tô brigando com a câmera, a pessoa que tá brigando com a câmera. Aguenta aí. Vai melhorar, tenha fé. Olha só. Toda essa extensão. Eritematose em forma de placa. Mais aqui, ó. Então você percebe que já é uma coisa sistêmica. Aí eu pergunto, adianta fazer biópsia na fase secundária? Não. Sabe? Pode até acusar, mas não é o indicado. O indicado é você fazer teste sorológico, porque já vai ter anticorpo nessa fase. Tá? Vai dar positivo no Elisa. Então olha que situação das placas. E são doloridas. Tá? Essa paciente, acho que tava com 17 anos, se eu não me engano, de idade. Tá? Aqui, mais um videozinho. Pra mostrar, acho que agora a língua. Ó. Região posterior, com placa avermelhada. E aqui, como a gente tinha condição ali no céu, eles fazem na hora o teste rápido pra algumas doenças. Então já aproveitei e solicitei, e na hora sai o resultado. Vamos ver o que que deu aqui, ó. Você tem pra hepatite B. Você tem pra sífilis, ó. Deu positivo, deu duas faixinhas. Ela deposita o sangue aqui. Tá? Então deu positivo pra sífilis. Ou seja, ela tá na fase secundária com o anticorpo. Não adianta você fazer sorológico na primária. Tá? Aqui, hepatite B deu negativo. Uma faixinha, o controle. Aqui que seria o reagente. Tá? Então ela deposita o sangue coletado. E aqui, pra hepatite C, também deu negativo. E o primeiro, que é esse aqui, é pra HIV. Nesse momento da filmagem, o HIV tava aqui, ó. Negativo. Tá? Então ela tava, aparentemente, com sífilis. 16, 17 anos. Tá? Aí lá mesmo ela recebe aconselhamento. É encaixada no programa DST. Pra receber medicação, tratamento e tudo mais. Só que antes de ir embora, eu quis mostrar os reagentes. E a hora que eu mostro os reagentes, olha a surpresa da plaquinha. Apareceram duas. Então tinha pra HIV também. Tá, essa moça? Aí eu tava mostrando os reagentes, como é que eles eram, né? Você tem pra HIV. E eu sem luva, pondo a mão nas coisas, parabéns. Você tem pra sífilis. Isso, põe a mão, seu. Aí você tem pra hepatite C e B. Então, a hora que você vai ver, positivou pra HIV também. Por quê? Porque também é uma doença sexualmente transmissível, né? No caso, pode ser. E aí essa moça recebeu esse diagnóstico. Tá certo? E aí já foi encaminhada, tudo resolvido. Posso apresentar meu último caso? Dá tempo? Claro, doutor. Claro, dá tempo. Rapidinho. Ó, o paciente chegou. Isso aqui eu nem pus o nome da doença pra vocês pensarem comigo. O paciente chegou com essa mancha rocheada aqui no braço. Vai pensando. O que pode ser isso? Segundo. Eita! O que aconteceu aqui? Petequias em mucosa palpebral. Petequias em globo, em esclera. Esclera. Olha a cor da esclera. Qual é que tem que ser a cor da esclera? Branca. Qual é a cor aqui? Amarela. Vai. Vai extraindo informação. O que isso quer dizer? O que vocês acham aí? Participa. Nelson. Elvira. Participem. O que vocês acham que pode ser isso? Nelson disse. Hepatopatia. Problema no fígado. Pode levar a icterícia. Então você já tá examinando o paciente, já imaginando que ele pode ter problema hepático. Já imaginando quais são os exames que você vai pedir pra ele. Bioquímicos. Pedir as transaminases, hepáticas, gama GT, toda aquela coisa. Continuando. Mucosa bucal labial. Bolhas hemorrágicas. Úlcera. Lesões arrocheadas. Mucosa labial. Mucosa jugal. Bolhas hemorrágicas. Úlcera. Bolha hemorrágica. Língua. Úlcera. Arrocheada em volta. Arrocheada. Mancha. Bolha. Vesícula. Roxa. Roxa. Roxa sugere o quê? Sangue. Sugere algum problema vascular, algum problema hematológico. Mucosa do outro lado, do lado esquerdo do paciente. Bolha. Mancha vermelha. Roxa escuro. Não tá aqui, mas o paciente comentou melena. Melena. E aí, pessoal? O que tá acontecendo com esse paciente? Hepatite B, ouvira? Pode ser. Hepatite B dá todas essas manifestações bucais, será? Né? Vamos ver mais. Ventre de língua, borda lateral de língua. Mais bolhas hemorrágicas. Manchas arrocheadas, violáceas. Gente, nessa hora você tem que parar e falar. Tá com alguma discrasia sanguínea. Doença de BC? Né. Né. Doença de BC, tá dando essa equiterícia, bolhas hemorrágicas. A gente não falou muito, não. Sarcoma de capos, e não porque são múltiplos. Né? Pô, câncer já é ruim. Geralmente você tem um câncer que pode... Agora, múltiplos, assim, também, na língua demais. O que foi, Claudio? Não, não. Abriu sem querer aqui. Continua aí, tá muito bom. Já que você entrou, fala, Claudio. Sugere aí, discrasia sanguínea. O que você acha que tá acontecendo, que tá aparecendo um monte de bolha hemorrágica, manchas violáceas. O que você acha aí? Uma plaquetopenia, provavelmente. Plaquetopenia ou trombocitopenia. Ou seja, a plaqueta dele deve estar baixa. Isso explica essas petequias em olho, bolhas hemorrágicas? Pode ser que sim, né? Olha aqui, palato duro. Manchas arrocheadas, petequias, múltiplas arrocheadas. Cara, não sei não, mas algum problema de plaqueta ele deve ter. Ou hemorrágico, por algum outro motivo. Continua. Olha no palato. Palato mole. Bolha hemorrágica. Bolha hemorrágica. Petequias. Para! Eu fiquei com medo de atender esse paciente e ele morrer na minha frente. Olha a gengiva dele. Sugere tudo isso o quê? Discrasia sanguínea. Qual tipo? Trombocitopenia? Pode ser. Olha aqui, sangramento espontâneo. Será que ele tem risco cirúrgico aí? Não. Leucemia. Esse paciente apresentou leucemia de uma fase aguda. E ele chegou nesse dia. Eu me assustei, obviamente, com tudo isso. Pedir hemograma, coagulograma, transaminase. Pedir um monte de exame. Só que o que eu pedi, eu já rasguei a folha e falei o seguinte. Vamos botar ali para internar já aqui no PS. Já fiz a cartinha e encaminhei. Ele foi para o PS, fez alguns exames. Eu só tive acesso depois. Me falaram que ele estava com aplasia no sangue. Ou seja, eritrócito baixo, leucócito baixo, tudo baixo. E no dia que eu fui trabalhar, no dia seguinte, eu quis saber dele. Ele tinha morrido. Então, ele veio um dia antes, nessa situação, todo apático. E eu detectei que alguma coisa severa está acontecendo. Mas eu não botei ainda uma hipótese de leucemia. Falei de escrasia sanguínea, alguma coisa, problema hepático. Vai que ele era etilista crônico. Mas aí os médicos depois relataram leucemia. Porque aí viram todos os outros exames de sangue dele. E nada pôde ser feito. Talvez, se esse paciente passasse antes, ele deveria ter tido algumas outras manifestações. Desse tempo de ver alguma coisa. Tentar um tratamento. Mas eu peguei ele realmente no estágio bem avançado. Vocês estão vendo esse caso, mas eu mandei ele para a publicação. Parece que está em análise. Mas vocês já estão tendo de primeira mão um caso clínico. Que eu achei importante para o dentista ver até onde ele consegue interpretar esses casos. Quais os exames importantes que a gente tem que interpretar para entender esse tipo de quadro clínico dele. Então, resolvi compartilhar com vocês também. Para ver como é que seria o andamento do raciocínio com vocês. Mensagem final. Mensagem final é o seguinte. Eu estou vendo muito curso por aí falando assim. Descomplicando a odontologia. Descomplicando a estomatologia. Descomplicando. Meus amigos, eu acho que o descomplicar precisa tomar cuidado. Por quê? Porque ele pode virar um atalho. Quem segue atalhos pode ter uma carreira mais curta. Também. Por quê? Porque tem coisa, minha gente, que não dá para você descomplicar tudo. Tem coisas que são complicadas. Tem doenças que são complicadas. Diagnósticos que são complicados. Então, com essa mania de você simplificar demais as coisas. Achar que tudo pode ser resolvido em passos, em técnica. Ah, pá, 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 resolve tudo. Cuidado com esses cursos. Cuidado com essa filosofia. Porque eu acho o que der para descomplicar uma coisa, mas tem coisas que são complicadas. E deve manter assim. Porque senão você... Antigamente eu estudava farmacologia. Eu tenho os livros aqui. Farmacologia era um negócio desse tamanho. Por quê? Porque você entendia um monte de coisa que falava ali dentro. Te explicava o porquê das coisas. Agora não. Você pega um livro de farmáculo que é estreito. É fácil. É descomplicado. Aí você folheia. Ah, é só decorar esses mecanismos, esses remédios e tal. Para. Acabou. A qualidade dos profissionais que estão saindo aí, que não sabem prescrever, não sabem raciocinar, não sabem explicar os porquês das coisas, está enorme. Então, aquele que começar a seguir um caminho, mesmo que seja complicado, vai estudar. Eu estou vendo que tem gente dando curso de especialização em estomatologia à distância. Eu estou vendo que os caras estão falando assim, descomplicando. Olha, se você fizer módulos comigo, eu vou vender um e-book para você, e aí você se cadastra comigo e você faz os meus módulos. Fazendo os meus módulos, qualquer um pode fazer estomatologia no seu consultório. Pronto. Você vai ser a referência do seu bairro. Cuidado, gente, com isso. Porque você consegue, até um certo ponto, passar informação. Agora, passar experiência, ensinar, raciocinar, faz parte da vivência clínica. Então, cuidado com essa história de buscar o atalho, buscar caminhos descomplicados. O que é complicado, meu amigo, é difícil você descomplicar, a não ser que você esteja sabotando, a não ser que você esteja fechando os olhos e fingindo que vai dar certo. Cuidado com isso. É uma mensagem meio esquisita que eu deixo para vocês pensarem. E eu vou encerrar por agora. Gostaria até de falar mais de outros assuntos, quem sabe no futuro. Quero agradecer o convite ao Nelson, ao pessoal aí da cirurgia e traumatologia do Tatuapé. É o professor Aroldo, que me aguentou ficar até agora. Não piscou, não dormiu. Quero agradecer a todo mundo aí. E vamos lá, quiser fazer perguntas, comentários, fiquem à vontade. Ah, desculpa. Isso aqui é um caso que eu não tenho resposta. O paciente apareceu com essa úlcera, que não cicatriza. Está há meses aí. Ele fuma, morador de rua. Mas tem família, mas é morador de rua. Ele veio, eu olhei e falei, bom, úlcera que não cicatriza, não tem a lua avermelhada, não sei o que. Vamos fazer uma biópsia. E veio como resultado, inflamação crônica inespecífica. E aí? E aí não me resolveu. Aí eu pedi para ele passar no médico, porque ele tem uma história de câncer de orofaringe. E aí, de lá, outra coisa que me entregou, olha o tamanho dessa fissura que está na língua desse homem. Olha o tamanho da fissura. E tudo isso dói. Aí eu pensei em desnutrição, pensei em um monte de doença. A biópsia não me elucidou em nada. E eu falei, o que eu faço com esse homem? Aí eu voltei. O cabeça e pescoço mandou para mim, porque ele estava com esses problemas bucais. Eu mandei de volta. Falei, eu fiz a biópsia, não acusou nada. É um caso que vamos precisar virar do avesso esse cara. Só que o médico olhou e falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer câmara hiperbárica. Consegui uma vaga para ele, fez algumas sessões de câmara hiperbárica. E perguntei, qual é a hipótese que vocês têm aí? Não tem. E estão virando ele de ponta cabeça, só que aí veio toda essa confusão, meus afastamentos e a parte de covid, eu não consegui ter o retorno dele. Vai. Vai descomplicando a vida, que quando aparecem casos assim, quero ver alguém falar, ah, isso é fácil. Ah, isso daí, por que você não faz assim? Não é assim. A estomatologia é um pouquinho mais complicada do que as pessoas querem simplificar. Claro, demanda estudo, tudo mais, casos clínicos e tal. Pessoal, último, último, prometo que é o último slide. Isso daqui, você poderia falar, é uma afta. Concordo. Você poderia falar, isso aqui é doença de Crohn. Se eu olhar só essa imagem, o que eu vou dizer para vocês? Pode ser. Isso daqui é começo de uma síndrome de eritema, de um BC? Pode ser, né? Ou seja, você tem que ter muita informação para você conseguir pensar nos casos. Você percebeu o que eu falei? Se você pegar uma úlcera, ela pode pertencer às doenças infecciosas, ela pode ser uma doença autoimune, ela pode ser... Ou seja, não é tão fácil, não é tão assim... Quando as pessoas... Eu vejo alguns cursos que as pessoas dão de manifestações bucais das doenças, né? Não adianta, a pessoa vai, fala, fala, mas dá a impressão que você vai concluir com umas coisas objetivas, rápidas e resolutivas, né? Montar um manualzinho e falar, tó, não funciona assim. Você tem que raciocinar para cada doença dessa, tem que fazer uma anamnese para cada doença dessa, tá certo? Chega, gente. Agradeço a atenção de vocês. Quem quiser entrar em contato comigo, tem meu e-mail aqui. Quiser dar uma olhadinha no site, às vezes eu ponho uns artigos científicos. Professor Haroldo, em 2005, se eu não me engano, fez o manual do câncer bucal. Então, está lá no meu site, para quem quiser baixar, está lá gratuitamente. O CRO que distribuiu, né? O professor Haroldo que fez. Recomendo, tá? Então, quando tem alguns artigos ali que vocês podem achar interessante, pode baixar lá. O que sair também de pra frente, a gente põe ali. E participe do canal Clinicando, que a gente discute alguns casos clínicos, fala algumas aulas, ajuda. Tenta ajudar a dar algum material de estudo para as pessoas. E eu não prometo que ninguém vai virar estomatologista só fazendo assim, tá bom? Muito obrigado, Zanara Lohana. Valeu pela atenção, pelas mensagens. E fica aí, Nelson, pode aí fazer suas considerações, se quiser fazer pergunta. É isso aí, doutor. Muito obrigado. Eu acho que o senhor devia ensinar uma coisa, gente. Como tirar foto? Porque eu acho que é a coisa que eu mais sofri na residência, assim. Olha, muita dessas fotos foi celular, viu? Só que o celular eu comprei um carinho, né? Porque não tem jeito. Mas ele tira ótimas fotos. Ele faz muita coisa sozinho. É bem complicado tirar essas fotos. Doutor, uma pergunta. Em relação à sífilis que você falou, na primeira fase não é detectável pelo VDRL ou pelo FTABS? Pelo VDRL. Então, se você pedir exames sorológicos, ele não acusa por quê? Porque o agente etiológico, você não tem anticorpo ainda, você estaria em uma janela imunológica até você produzir. E você tem que fazer algum exame. Você pode até fazer citologia por campo escuro, né? Mas você tem que avisar o laboratório, porque senão ele vai usar corantes diferentes. Então, você tem que botar a sua hipótese diagnóstico. Então, você faz uma citologia, ele vai enxergar o treponema na citologia por campo escuro. E a biópsia também, porque você está indo no agente etiológico que está localizado ali. Agora, se você usar outros exames sanguíneos, você não tem ainda nada que detecte, né? Tanto é que esses kits rápidos, eles só trabalham para a secundária. A moça até falou que, às vezes, dependendo da sensibilidade, na primária conseguiria detectar pequenos anticorpos sendo produzidos, né? GG, IGM e tal. Só que é mais aconselhável na secundária, é mais garantido fazer teste sorológico que vai pesquisar anticorpo. Tanto é que foi feito aí. Esses testes rápidos, todos eles são baseados em anticorpo. O COVID, que está por aí, o teste rápido, é tudo anticorpo, né? Que vai acabar pegando. Então, eles pegam o IGG, IGM, são exames mais sensíveis, mas é anticorpo, tá certo? Então, é mais aconselhável em fase secundária e terciária, você pesquisar sorológico. Agora, na fase, você pode ter falso negativo, na primeira fase. E aí, pode te iludir, pode te confundir e você achar que é outra doença ainda e a paciente não receber tratamento adequado na hora certa. Certo? Entendi, doutor. Entendi. Certinho. Agora, se você tiver que suspeita que o paciente tem sífilis, você tem esses três, tem que positivar pelo menos três a quatro exames, que é o FTA, ABS, VDRL, sorológicos também, que aí com você positivando tudo, só que na primeira fase você corre risco de ter negativo alguns desses exames. E aí, confunde você e as outras pessoas também. Certo, certo, doutor. Doutor, outra pergunta, qual é o melhor local para biópsia nessas áreas de doenças autoimunes, essas áreas ulceradas? É a interface? É a... Geralmente a gente pega a parte mais evidente de uma lesão. Você está falando, vamos pegar autoimune, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui. É, o pênis, Figo, pode ser, o eritema multiforme. É, geralmente a gente pega a área de maior representatividade clínica da lesão, tá? E um pouquinho do tecido saudável, né? Se bem que eu já ouvi patologista falar que não precisa pegar tecido saudável porque eles já sabem como é que é que está saudável. Eles querem só a lesão. Então você pode pegar a lesão de maior representatividade. E aí vai depender de cada caso, né? Por exemplo... Deixa eu ver... Puxa vida, tá? Aqui. Então você tem, por exemplo, uma lesão extensa dessa. Eu posso pegar, não muito posterior, porque pode atrapalhar um pouco, dificulta um pouco a minha biópsia, mas eu posso pegar uma região como essa. Posso fazer um triângulo ou uma cunha, né? Uma canoinha aqui, pegando tecido alterado, branco e às vezes um normal. Eu acho mais clássico você buscar o tecido doente e o clinicamente sadio. Eu sou viciado nisso, acho mais adequado. Mas não, pelos que os patologistas falam, não é obrigatório. Você só pegando a lesão eles conseguem detectar, tá? Então fica meio que a critério. Claro que você pode usar outras manobras aí. Tingir com azul de toluidina, que é o teste de Shed, para você ver numa lesão extensa onde está tendo maior ocorrência de mitose, que esse azul de toluidina tem afinidade. E ali você escolhe aquele local para fazer biópsia, né? Então você tem essas alterações. Agora uma leucoplasia, por exemplo, homogênea, aonde você escolher, né? Beleza. Agora uma heterogênea, você pega a lesão branca da leucoplasia com a área heterogênea avermelhada, tá? Aí você pega os dois tipos de tecido para ser analisado. Se está tendo displasia, vai que está tendo carcinoma em si, na área ulcerativa ou erosiva, né? Tá certo. Gostaria de agradecer o doutor Aroldo aí, que está até agora aí. Obrigado, doutor. Nelson, eu sabia que a aula do Caetano é um show. O cara manja pra caramba. Outra coisa, agradecer eu nada. Eu não faço mais do que o meu dever assistir às aulas. E a aula do Caetano eu não perderia por nada. Eu já tinha conversado com ele e eu não perderia por nada. Eu estou aqui, a minha mulher acabou com a garrafa de vinho, eu estou aqui ainda. Mas vai ter vingança, Caetano. Vai ter vingança. Estarei bom. Parabéns. Seja bem-vindo. Será convidado outras vezes. Muito obrigado, professor. Parabéns. Todo o mérito vai dividir com o senhor. É isso aí. Agradeço ao doutor Claudio Stefano também, que está assistindo a gente. Não sei se ele está disponível. Se quiser falar alguma coisa, doutor, fica à vontade. Acho que a Zanandra está perguntando. Só para agradecer. Muito bom. Muito bom. Parabéns. Show de bola. Parabéns para o Aroldo, pelo discípulo bem formado. E é isso aí. Muito bem. Parabéns. Muito obrigado. Tudo de bom, meu querido. Sigam o que esse homem fala. Sem dúvida. Abraço. Parabéns, meu senhor. Valeu, doutor. Obrigado. A Zanandra, doutor Vargas, ela está perguntando. Professor, você pode falar sobre a herpes estar alojada no gânglio trigeminal? Não entendi ser neurotrópico. Sim, o herpes, o vírus do herpes, a partir do momento que a gente entra em contato com ele, ele percorre, como ele é neurotrópico, ele tem afinidade a nervos, ele já se aloja no nervo e migra até a porção do gânglio trigeminal, que fica ali no cérebro. E ele fica ali latente. E aí, dependendo do que a gente usa como fator estimulante, ele acorda, vai de novo pelo nervo e o nervo do trigêmeo pode pegar lábio inferior, lábio superior ou qualquer outras regiões provocando a lesão do herpes. Então, ele se aloja no gânglio trigeminal, mora ali, nada ainda erradicou esse vírus, ele é uma doença que não tem cura, mas tem controle, como a gente já viu, já comentou, mas ele fica ali latente. Então, quem já entrou em contato, não pensa que ele entrou em você, saiu e nunca mais voltou, ele está lá, dormindo, latente. Acho que é isso. É isso aí. Muito obrigado, doutor, pela aula. A gente fica muito agradecido, eu salto o teu pé, muito agradecido, ajudou muita gente aí nos nossos... Muito obrigado, eu não sei se é isso que vocês queriam, pelo que eu separei, não sei se foi a contento, mas espero que tenha ajudado alguma coisa. Não, mas a gente vai convidar você para voltar, ficar tranquilo. Então, obrigado, gente. Valeu, doutor, obrigado a todo mundo, a presente de todo mundo aí. Tchau, tchau, um abraço. Tchau, tchau, obrigado. Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Oi. Só estou passando para dar boa noite, abraço. Boa noite, boa noite, abraço, João. Valeu, doutor, tchau. Obrigado. Boa noite, tchau, tchau. Tchau.